Reunião da Comissão de Administração Pública. Na pauta, o Projeto de Lei Complementar 46, que contém parte da reforma da Previdência enviada à Assembleia pelo governador Romeu Zema no mês passado. Quem conduz os trabalhos é o deputado João Magalhães, presidente da comissão. Vamos acompanhar. Às 10 horas e 43 minutos, compareceram a deputada Beatriz Serqueira e os deputados João Magalhães, Leonidio Boas, Raul Belém e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Estão presentes também as deputadas Celis Laviola, Leninha e Laura Serrano e os deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Neilando Pimenta, Fernando Pacheco e Zé Reis. Havendo número regimental, o presidente e o deputado João Magalhães declaram aberta a reunião e, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata à reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, debater o pagamento dos servidores, públicos, civis e militares, notadamente quanto ao seu cronograma, escala e escala, o repasse de obrigações patronais do Estado ao IPSM e ao IPSENG, bem como repasse às instituições financeiras dos valores referentes aos descontos e empréstimos consignados servidores. A seguir, comunico o recebimento do seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas, entre parênteses, ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, 14 de 3 de 2000, e Igor Etto, secretário da Secretaria de Estado de Governo, de 1 de 5 de 2020. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, submetidos à votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos. Número 6.875, 2020, do deputado Raul Belen, em que requer ser realizada audiência pública para debater o acordo entre União e Estados sobre compensações da Lei Candir, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no mês de maio. Número 6.878, 2020, do senhor deputado Raul Belen, que requer seja realizada audiência pública para debater a ampliação do sinal da Rede Minas a todos os municípios mineiros, uma vez que se tornou importante ferramenta na educação à distância na rede estadual de ensino. Requerimento 6.872, 2020, da deputada Beatriz Serqueira, em que requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que sejam disponibilizados os profissionais da educação básica, todos os equipamentos tecnicológicos, eletrônicos, de informática e um auxílio especial mensal para que possam exercer o regime especial de teletrabalho instituído pelo Estado e custear as despesas provenientes com aquisição de internet banda larga e energia elétrica durante o período em que perdurar tal modalidade de trabalho na rede estadual de ensino. Requerimento 6.883, 2020, deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que seja prorrogado o prazo de validade do concurso edital SEE nº 7, 2017, por mais dois anos, tendo em vista o estado de calamidade pública e as restrições impostas pela superintendência de perícia médica e saúde ocupacional da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, CEPLAG, quanto à realização de inspeção médica no contexto da pandemia do Covid-19, além da existência de candidatos aprovados no referido concurso. Requerimento nº 6.884, 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir providências para que não se suprima adicionais benefícios, gratificações, auxílio e demais vantagens previstas em lei dos servidores públicos, civis e militares, da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, durante o período de afastamento devido à pandemia de Covid-19. Requerimento nº 6.836, 2020, do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado, da GR, pedir informações para que, retirando-se os termos do requerimento em comissão 6.177, 2019, seja elaborado com urgência, ou caso assim já tenha feito, seja encaminhada a esta casa a parecer jurídico quanto ao cumprimento do artigo 26 da Lei nº 23.178, de 2018, que transformou os cargos de provimento efetivo de pesquisador em ciência e tecnologia, a que se refere o inciso 1 do artigo 25 da Lei nº 15.463, 2005, originalmente lotados na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais CETEC, em cargos de pesquisador em ciências aplicadas e políticas públicas. Requerimento nº 6.837, 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhada à Companhia Energética Minas Gerais CEMIG, que pedi de providências para que sejam mantidos o pagamento integral dos salários e o cumprimento dos termos do acordo decorrente de negociação coletiva, além da verba de participação nos lucros e resultados, a todos e a todas, trabalhadores e trabalhadoras, os atuais contratos de trabalho sem quaisquer demissões, garantindo-se o direito destes e destas profissionais ao isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde e demais autoridades sanitárias, os empregos dos trabalhadores terceirizados da Convenção e Limpeza, da manutenção predial, da segurança patrimonial, eletricista e demais atividades contratadas pela empresa, bem como sejam suspensas atividades de corte de energia de consumidores enquanto estiver vigente o Decreto 47.891, de 20 de maio de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado. Requerimento número 6.802, de 2020, do deputado João Magalhães, deputado Beatriz Sequeira, deputado Sr. Rodrigo, deputado Raul Belém, deputado Oswaldo Lopes, deputado Leonírio Bolsa, deputado Roberto Andrade, em que requer seja realizada audiência de convidados com a presença secretária do Estado de Planejamento de Gestão e do secretário-geral de Estado para debater o pagamento dos servidores públicos, civis e militares, notadamente quanto ao seu cronograma e escala, o repasso de obrigações patronais do Estado, Instituto de Previdência dos Servidores e PSM, nos termos do artigo 4º da Lei 10.366, de 28 de 12 de 1990, e ao Instituto de Previdência dos Servidores e Estado de Minas Gerais e Pizeng, bem como repassa às instituições financeiras os valores referentes aos descontos impressos consignados dos servidores. Requerimento 6.892, 2020, deputada Beatriz Sequeira, que requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pedir de providência para que seja prorrogado o prazo de validade do concurso realizado por esta Corte, regido pelo Itaú 1, 2017. Requerimento 6.895, 2020, deputado João Magalhães, em que requer seja formulado o voto de congratulações com o subtenente Leonardo de Freitas, BM 103.189-7, pelos 30 anos de efetivo trabalho do Cubo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase, a terceira parte, que compreende a audiência dos convidados. A Previdência convida a tomar assento à mesa os senhores Otto Alexandre Levy Reis, secretário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e Matheus Simões de Almeida, secretário-geral da Governadoria do Estado de Minas Gerais. A presidência passa a palavra aos convidados para que faça suas posições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão conforme com as notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Sala das comissões, 6 de julho de 2020. Para discutir, brasileiro? Para discutir a ata, conceder a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Um segundinho, viu, presidente? Mas com café não tem jeito. Por isso que eu pedi ele um segundinho. Sr. Presidente... Boa tarde, Sargento Rodrigues. Agradeço a você. Só um momento. Eu solicito aos senhores e senhoras deputadas que estão acompanhando a sessão remotamente se estão ouvindo corretamente a reunião. Roberto Andrade está ouvindo? Eu vou suspender a sessão por alguns minutos até que se recomponha o áudio. Está suspensa a presente sessão. Neste momento, a reunião da Comissão de Administração Pública foi suspensa para ajustes técnicos para que os deputados que estão acompanhando a reunião de casa possam participar também dos trabalhos. Na pauta de hoje está o PLC, o Projeto de Lei Complementar 46 que contém parte da reforma da Previdência enviada à Assembleia pelo governador Romeu Zema no mês passado. O PLC veio junto com o projeto de lei veio junto com a proposta de emenda à Constituição que também trata da reforma administrativa. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou substitutivos para as duas matérias nos quais se propõe o desmembramento dos projetos de modo que se separem os assuntos diretamente ligados à Previdência das questões apenas administrativas e que alteram a política remuneratória de servidores e que somente os itens relacionados à Previdência serão apreciados. E assim que os trabalhos forem retomados, nós voltamos a transmitir para você. Continue conosco, TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar. Vamos acompanhar. Betinho Pinto Coelho Deputado Carlos Pimenta Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da CCJ Senhora Deputada Delegada Sheila Deputado Gil Pereira Deputado Sargento Rodrigues Conceda a palavra para discutir a ata Deputado Sargento Rodrigues É dinheiro para botar outra faixa Não, não, não Presidente, pode botar a faixa aqui Pode Pode botar aqui Faixa não vota Obrigado, presidente Presidente, eu queria pedir a atenção de Vossa Excelência do deputado Gustavo Valadares da colega de comissão Deputada Beatriz Serqueira do deputado Guilherme da Cunha que se faz presente nosso colega deputado professor Cleiton deputado Leonidio Bolsas que é também efetivo dessa comissão os demais colegas Oswaldo Lopes que está também trabalhando nesse momento aqui presente na comissão de forma remota o deputado Roberto Andrade o líder de governo Raul Belém dizer o seguinte, presidente até porque é preciso esclarecer isso aos colegas deputados e deputadas que estão nos acompanhando a reforma da previdência no plano federal ela ocorreu no final do ano passado então o governo em tese teria esse tempo todo para poder ter encaminhado tanto é que a reforma dos militares que foi aprovada através da lei aqui quero deixar claro ao iluso colega deputado Alencar da Silveira Júnior que foi aprovada através de lei federal a lei 13.954 de 2019 em novembro de 2019 então a emenda 103 eu pediria até a assessoria a consultoria só para confirmar a data da aprovação e promulgação aliás da promulgação da emenda constitucional 103 pelas mesas da câmara do senado só para mim ter essa essa data aqui mais certinha então presidente eu estou fazendo esse pequeno preâmbulo para dizer o seguinte nós teremos aqui presidente e obviamente para que os servidores e os demais colegas deputados e deputadas já nominados aqui e que muitos que entrarão aqui remotamente para esclarecer e esclarecer inclusive ao presidente desta casa ao presidente da CCJ a quem nós tivemos muitos embates lá na comissão semana passada deixar claro que a nossa a nossa posição nesse momento líder de governo líder de bloco é porque o governo teria muito mais tempo para poder encaminhar essas propostas para a assembleia portanto já foi autorizada pelo presidente da comissão o presidente eu pedi o presidente da comissão bom eu havia pedido o presidente da comissão Gustavo Aladares no entanto depois da sua intervenção ele voltou atrás mas eu havia pedido antes tá é bom deixar isso claro não há nada pessoal contra a vossa excelência é só porque abriremos um precedente que amanhã posso ser eu pode ser o deputado Raul Belen deputado Leonid eu acho aqui na frente é a apresentação da comissão nas paredes laterais não vejo nenhum problema e até peço a a TV assembleia sempre que possível que mostre as faixas não há problema nenhum da manifestação só não acho adequado na parte principal da comissão só isso absolutamente nada contra contra a manifestação de vossa excelência só isso posso continuar presidente vossa excelência tem a palavra esclareceu nos colegas deputados que lá na comissão de segurança pública da qual sou presidente a faixa constará porque já os servidores já estão proibidos de aqui adentrar a população já está proibida de aqui adentrar então se o deputado que é titular da comissão você não pode colocar pode botar a faixa aí pode botar nesse lado aí se ele não pode botar a faixa aqui eu diria que é um aumento da censura mas eu quero deixar muito claro ao líder do bloco do governo que antes de solicitar a censoria que afixasse a faixa eu perguntei ao presidente da comissão não faço ao arrepio de nenhum presidente porque sei que ao iniciar os trabalhos da comissão cabe ao presidente dirigir os trabalhos então deixar isso muito claro que eu fiz o pedido com antecedência agora dizer que isso afeta alguém votação sem a participação e debate com o cidadão é rasgar a constituição e é rasgar a constituição sim é rasgar sim e nesse momento me sinto até um pouco mais censurado com a intervenção aí feita promulgada presidente a o que é isso tem mais um minuto com um minuto eu não fiz nem a discussão porque eu fui aqui houve intervenção aqui nem fiz a discussão correta presidente então a emenda número 103 ela foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019 que é a reforma feita em Brasília então eu quero aqui deixar claro aos colegas deputados e deputadas que estão nos acompanhando deixar claro né ao deputado Alencar da Silveira Júnior ao deputado Carlos Pimenta que assistiram um vídeo de minha autoria e eu não faço vídeo para esconder de deputado ou de deputada até porque ali eu não citei nem nome de nenhum parlamentar coisa que eu também não tenho nenhum problema em citar porque o ato praticado por todos nós no exercício da atividade são atos públicos mas eu quero deixar claro aqui aos colegas deputados e deputadas que a nossa mobilização por parte dos servidores e nós estamos convocando os servidores para estar aqui na quarta-feira às nove horas da manhã é porque os servidores não podem vir aqui é porque os servidores não terão o direito de participar aqui dentro então nós vamos fazer de que jeito nós vamos tocar a reforma da previdência que o Zema poderia ter mandado no final do ano passado o Zema poderia ter mandado ele poderia ter mandado no início deste ano ele mandou não então aí agora breve próximo ao recesso parlamentar porque a casa pelo visto só funcionará até o dia 17 de julho hoje é dia 6 então nós estamos senhor presidente dia 6 para 17 há 11 dias então o meu temor colegas deputados e deputadas o meu temor deputado Alaincada Silveira Júnior o meu temor deputado Carlos Pimenta é que essa matéria tramite a toque de caixa e que não haja não tenha o tempo necessário do debate eu concordo plenamente deputado Carlos Pimenta que os colegas deputados que o poder tem toda a autoridade de modificar de corrigir distorções dos textos mas para isso nós precisávamos ter o tempo precisávamos ter o tempo deputado professor Cleito para ouvir aqui um sindicato para ouvir aqui uma senhorinha lá da educação que é uma cantineira para ouvir né deputado Carlos Pimenta vossa excelência que é presidente da comissão de saúde para ouvir o auxiliar de enfermagem que ganha mil e quinhentos reais ganha dois mil reais ali no João 23 que eu concordo plenamente com o deputado Carlos Pimenta temos que ajudar porque são nessas circunstâncias que a gente vê quem vai para o fronte como como nós temos aí só no Rio de Janeiro já morreu 34 policiais militares por covid aqui nós já tivemos a perda e muitos estão contaminados bombeiros e policiais militares por quê porque estão na rua 24 horas por dia estão na rua 24 horas por dia então a minha a minha mobilização eu não faço vídeo para esconder de colega deputado não até porque eu posto na minha rede social qualquer um pode entrar e ver no instagram no facebook todos os dois vídeos que eu fiz no final de semana e tomei até o cuidado de não precisar nominar mas se for preciso qual que é o problema se eu voto sim numa matéria ou se eu voto não o meu voto é público o meu encaminhamento é público então não tem que haver milindre não tem que haver milindres porque o deputado fez um vídeo convocando servidores nós vamos convocar para ir para onde infelizmente professor Cleito infelizmente o Zema e mandou para casa uma bomba conclua deputado o Zema sentenciou os servidores servidores povo do estado determinou uma sentença o que não pode é os deputados aceitarem passivamente passivamente sem resistir e cumprir a sentença como se fosse carrasco porque a PEC vai voltar para o Zema não a PEC não aprova-se a PEC no parlamento comissão especial e CCJ vota em primeiro turno volta na comissão especial vota em segundo turno e quem vai promulgar a mesa da assembleia inclusive o colega deputado Alencar da Silveira Júnior que eu votei nele para ser membro da mesa vai promulgar é a mesa então presidente eu estou fazendo essa alerta aqui e quero deixar claro a todos os colegas deputados e deputadas como o servidor não pode vir aqui como o debate público está proibido não é possível porque o período de pandemia trouxe essa imposição aqui para o par da assembleia que deveria tratar esse tema em outro momento eu quero dizer aos colegas deputados e deputadas que tenham paciência porque nós temos alguns números alguns longos requerimentos para serem apreciados na manhã desta segunda-feira dia 6 de julho e nós estaremos aqui para apresentar um a um para encaminhar para discutir quantas vezes são necessárias então peço que tenham paciência em relação a este deputado que é a única trincheira que restou aos servidores somos nós deputados que temos aqui esse dever de fazer se o deputado concorda com o que o governo mandou ou não queira se expressar publicamente é uma opção dele todos nós podemos fazer vídeo todos nós podemos produzir releases encaminhar para imprensa encaminhar para o grupo de whatsapp todos têm o direito e podem fazer isso livremente então eu não vou ser censurado porque fiz uma convocação dos servidores pelo contrário nós vamos reforçar a convocação dos servidores infelizmente a PEC não vai a sanção do governador se fosse nós iríamos para lá mas a PEC é promulgada pelo parlamento obrigado presidente registramos agradecemos a presença do deputado Bartô deputado Eli Grilo deputado Fábio Avelar de Oliveira deputado Gustavo Santana deputada Marília Campos deputado Oswaldo Lopes para discutir a ata concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente bom dia bom dia aos meus colegas de comissão aqui na administração pública e a todos os colegas deputados e deputadas que nos acompanham nos trabalhos dessa segunda-feira bom dia também a toda a equipe da TV Assembleia consultoria da casa aqui presente para os trabalhos da comissão presidente esta terceira reunião extraordinária da comissão de administração pública ela aconteceu depois de um período em que os nossos trabalhos ficaram suspensos nós ficamos com os trabalhos suspensos nas comissões de março até o final de maio e nesta terceira reunião ordinária paquetuado por todos os membros da comissão nós realizamos uma audiência pública com a presença do secretário de planejamento e gestão onde a pauta foi a questão salarial além do repasse do consignado e repasse para o IPSM eu gostaria presidente que na pauta constasse os retornos se possível claro os retornos do secretário de planejamento e gestão porque nós questionamos sobre a situação dos consignados que é a situação do estado fazer o desconto no contra-cheque do servidor e não realizar o repasse para a instituição financeira e segundo o secretário de planejamento e gestão na oportunidade dessa audiência esse repasse estava em dia e eu permaneço recebendo alguns questionamentos e situação de servidores informando que não que o governo teria feito a suspensão desse repasse para as instituições financeiras quando há essa essa suspensão isso ocasiona uma dificuldade do servidor com a instituição financeira inclusive na oportunidade dessa audiência o secretário de planejamento e gestão não estava plenamente informado o próprio Sindhute já ajuizou uma ação contra essa situação do estado uma ação coletiva além de disponibilizar o seu departamento jurídico para ações individuais mas uma ação coletiva para que o estado não faça esse confisco ele desconta do salário dos servidores e não repassa as instituições de ensino então eu gostaria que constasse isso em ata também gostaria que constasse os questionamentos feitos pelo deputado sargento Rodrigues à época também participou o secretário Matheus Simões e o questionamento do deputado sargento Rodrigues foi dirigido ao secretário na oportunidade em função da divergência de interpretação em relação ao repasse da contribuição da segurança pública do setor militar eu acho que essa também é uma informação de extrema relevância e acho que é pertinente que ela constinhata porque como o governo do estado não tem feito um processo permanente transparente de negociação e discussão com o conjunto das entidades representativas do funcionalismo nos resta aqui no parlamento fazer esse processo e essa divergência de posicionamento se deve ou não fazer o repasse eu acho que é importante que conste na ata também eu solicito que conste na ata na oportunidade nós fizemos a discussão sobre a escala de pagamento sobre a situação do pagamento dos servidores públicos e evidentemente o nosso descontentamento com o processo no meu caso de desvio permanente de recursos do Fundeb em relação ao pagamento porque a gente identifica que o governo tem o recurso para fazer o pagamento numa data melhor do que aquela que ele divulga ele não o faz ele faz limite para o pagamento dos servidores da educação ele faz um processo de divisão do salário enquanto para outras categorias justamente elas recebem integral mas a educação que tem recurso vinculado não recebe integral eu fiz esses questionamentos e eu gostaria que as respostas que os secretários nos deram constassem na ata porque na verdade é uma situação gravíssima que se arrasta ano a ano da não utilização do mínimo constitucional o mínimo não chega os 25% não chega na ponta não chega na escola e especificamente em relação aos recursos do Fundeb nós identificamos mês a mês que sempre tem saldo positivo para o pagamento do salário dos servidores de forma integral e numa data melhor do que aquela que o governo efetivamente faz o pagamento então eu gostaria que essas questões estivessem presentes na ata se possível porque eu acho que são elementos para na oportunidade nós possamos fazer os questionamentos ao governo do estado porque isso uma hora vai ter que ter fim uma hora será necessário que o governo pare de desviar recursos da educação para sei lá quaisquer outras finalidades porque ele também nunca responde o que ele faz com o dinheiro da educação quando questionado embora eu tenha já feito denúncias ao ministério público ao tribunal de contas do estado em relação aos recursos do fundebre então são essas as minhas considerações na discussão da ata da reunião anterior presidente obrigada obrigada senhora deputado o artigo 132 do regimento interno abre aspas da reunião lavrar-se-á ata resumida que será publicada no diário do legislativo após sua leitura e aprovação vossa excelência pode solicitar a nota taquigráfica ou a gravação da reunião que está constando tudo se a gente for constando cada palavra na ata vai ter que fazer um livro vossa excelência presidente de comissão reconhece essa dificuldade mas vossa excelência muito bem cobrou a sua tarefa em votação a ata da reunião a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo pela ordem pela ordem pediu de votação nominal podemos ata não né em ata não em em votação a ata senhora deputada senhores deputados que eu aprovo para encaminhar a votação da ata ela não é votada só aprovada a ata está aprovada me enrola não Rodrigues já tomei revotril hoje estou calmo presidente presidente pela ordem eu estou com duas questões eu tenho que abrir reunião primeiro para você fazer questão de ordem sim senhor esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências ofício em resposta aos requerimentos 3.312-2019 4.841-2020 publicados no DL de 35-2020 em resposta ao requerimento 4.536-2019 publicado no DL de 26-06-2020 e em resposta ao requerimento 3.800-2019 publicado no DL de 27-06-2020 ofício do senhor Antônio Clarede Oliveira Jun diretor-geral de agências reguladoras de serviços de abastecimento de água e desgoto sanitário do Estado de Minas Gerais publicado no DL de 20-05-2020 convidando esta casa a participar das discussões que se darão no âmbito da segunda revisão tarifária periódica da Copasa e da terceira revisão tarifária periódica da Copa Andorra é meio do senhor Cléber José Lima Rodrigo solicitando apoio dos parlamentares no sentido de não aprovar a reforma da previdência em trâmite nesta casa a presidência acusa o primeiro projeto de lei complementar número 46-2020 de autoria do governador do estado da qual avoca a relatoria Presidente também gostaria de apresentar a questão de ordem passa-se a primeira fase da ordem do díguer compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitos de apreciação do plenário sobre a mesa requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira que requer nos termos do artigo 120 inciso 11 combinado com o artigo 131 parágrafo primeiro regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 46-2020 do governador Romeu Zema Neto também requerimento da autoria deputada Beatriz Serqueira que requer nos termos regimentais seja submetido a votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 46-2020 do governador Romeu Zema Neto nós vamos apreciar o primeiro requerimento e o segundo requerimento eu rejeito de pronto porque já há previsão regimental como a reunião é remota a votação será nominal presidente pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem presidente eu queria que vossa excelência pudesse observar duas coisas sim deputado primeiro a ordem dos requerimentos que foram apresentados porque a deputada temos requerimentos semelhantes primeira coisa segundo já vou adiantar vossa excelência vossa excelência não pode rejeitar de plano o requerimento que pede a votação nominal porque esse requerimento presidente ele não foi retirado do regimento interno não foi retirado o direito do deputado de apresentar esse requerimento uma coisa é a interpretação que a assessoria de comissão faz outra coisa é aqui que está escrito o regimento interno eu não estou rejeitando eu estou deixando de receber o senhor também não pode deixar de receber porque é um direito do deputado apresentar o requerimento para uma votação nominal o fato de nós estarmos em votação remota não retira o direito do deputado eu queria só complementar presidente porque eu estou falando isso com vossa excelência sob pena de nulidade dos atos praticados por esta comissão então estou alertando vossa excelência que a transcorrer essa correria é bom que o líder de governo está aqui novamente o líder do bloco novamente estão presentes plenarinho a persistir essa tese de querer tratorar de querer ignorar o regimento interno e o direito que o parlamentar tem e principalmente os parlamentares membros efetivos dessa comissão a única coisa que vossa excelência vão atrair de forma muito natural são inúmeras ações judiciais contra a reforma da previdência então eu já estou aqui com duas questões de ordem para apresentar vossa excelência vossa excelência não tem o direito de simplesmente interpretar e falar assim olha eu vou deixar de receber o requerimento de votação nominal porque a votação ela está sendo feita via remota não o fato dela estar sendo feita via remota não significa que afastou isso do regimento interno o regimento interno continua em vigor e acordo de líderes segundo o artigo 73 paráfro 5 se vossa excelência folheando acordo de líderes não pode alterar a essencialidade do regimento interno e o acordo de líderes que a assessoria toda hora traz e vai os ouvidos de vossa excelência nós não podemos aceitar que vossa excelência rejeite de plano que não aceite que não receba não pode vossa excelência não pode fazer isso vossa excelência não pode descumprir o regimento interno é um direito do parlamentar olha nós já não podemos ter aqui presidente as associações e os sindicatos não podemos ter então olha aqui por exemplo presidente o que diz aqui os artigos 258 e 259 do processo de votação são dois os processos de votação nominal e simbólico artigo 259 adotar-se-á o processo nominal em todas as votações salvo na apreciação de parecer o requerimento em que será adotado o processo simbólico bom se o deputado quedou-se inerte adota o procedimento simbólico se o deputado pediu o requerimento para votação nominal então eu faço porque eu estou fazendo essa intervenção já no requerimento da deputada porque eu tenho inúmeros requerimentos aqui de votação nominal então é bom que vossa excelência não ajude não ajude atropelando aqui as fases o regimento interno não nos ajude se quer ajudar para que a gente amanhã ingresse com a ação judicial e anule também os atos praticados da comissão vossa excelência fica à vontade mas eu vou insistir com vossa excelência vossa excelência não pode interpretar o que nós chamamos de direito de ir mal a partem para prejudicar a outra parte sendo que o regimento prevê a votação de requerimento de forma destacada nominal pela ordem presidente deputado para responder a questão de ordem vossa excelência isto não é decisão de colégio de líderes é deliberação da mesa número 2737 de 2020 regulamenta a deliberação remota de proposições legislativas no âmbito do plenário diz aqui no seu artigo quinto a votação será realizada por sistema acessível mediante login e senha parágrafo terceiro a votação será nominal e realizada em única chamada retirou do regimento interno dispositivo não deputado nós estamos na pandemia então isso aqui são pode tudo excepcionais não é pode tudo eu acho que pode mais porque nós não estamos nós não vamos fazer votação é é por aclamação vamos fazer presente nominal presidente eu sou autor da emenda constitucional 91 de 2013 de julho de 2013 essa emenda aboliu o voto secreto há muito tempo então não tem votação simbólica a votação vai ser todos nominais pois é já são nominais da emenda constitucional 91 de minutoria só que dentro do processo exativo não foi abolido o regimento interno está em vigor e não é a deliberação da mesa que pode sobrepor a lei chamada regimento interno a lei prevalece sob deliberação presidente sim deputada você dá a palavra deputada Beatriz Serqueira na verdade presidente então diante do que vossa excelência apresentou eu gostaria de um esclarecimento talvez a consultoria pudesse nos ajudar porque na sexta-feira não aconteceu votação nominal na CCJ foi simbólica foi simbólica não é então assim para cada comissão uma regra eu sei que todos os membros estavam presentes mas a leitura que o senhor fez da deliberação da mesa é que toda votação é nominal sim então se toda votação é nominal a votação que aconteceu na CCJ na sexta-feira foi uma votação que confrontou a deliberação da mesa então eu queria esse esclarecimento em relação a dinâmica porque na sexta-feira não foi apreciado da forma como o senhor está apresentando para não receber o meu requerimento de votação nominal então na CCJ a votação foi simbólica aqui na administração pública será nominal o que será Deus na votação é da comissão de trabalho então em cada comissão a dinâmica está diferente então eu gostaria de pedir vossa excelência que suspenda os trabalhos por alguns minutos para a gente ter um melhor entendimento em relação a deliberação da mesa senhora deputada na reunião da CCJ todos os membros estavam presentes não haveria não haveria necessidade de fazer votação nominal remota hoje nós temos aqui o deputado Oswaldo Oswaldo deputado Roberto Andrade que estão nos acompanhando remotamente se vossa excelência ler a resolução da mesa diante da inviabilidade técnica da realização de votação simbólica conforme o artigo 260A do regimento interno e em observância a liberação da mesa 2737 2020 adotar-se-á o processo de votação nominal para todas as proposições indagando cada membro por vida ou conferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco diante da inviabilidade técnica se estavam todos sete membros titulares presentes não haveria necessidade de fazer votação nominal estavam todos presentes presente pela ordem pela ordem vossa excelência a palavra uma coisa é haveria necessidade nós não estamos aqui discutindo se há necessidade ou se não há necessidade nós estamos discutindo a legalidade administração pública presidente ela é regida por princípios o primeiro princípio não compete a deliberação da mesa a acordo de líderes rasgar princípios da construção não é à toa que eu coloquei essa faixa aqui professor Cleito não é por um acaso que eu botei essa faixa aqui de um lado e do outro o primeiro princípio balizador da administração pública isso aqui é a comissão de administração pública remete até o capto do artigo 37 administração pública dos poderes e órgãos da união dos estados e dos municípios tem que ser regida por princípio primeiro princípio legalidade segundo princípio impessoalidade terceiro princípio moralidade publicidade e eficiência se é legalidade a administração presidente é legalidade estrita na administração você só pode fazer o que a lei manda ou não fazer o que a lei mandou você não fazer nesse caso o regimento interno está em vigor uma coisa é a necessidade outra coisa é o direito que nós temos que está aqui no regimento interno então o direito está aqui eu só fiz a intervenção na apresentação dos requerimentos da colega deputada porque eu tenho outros requerimentos aqui de pedindo destaque nominal das votações porque nós precisamos é um direito ah mas já está sendo feito nominal mas é um direito que nós temos e o direito permanece o direito ele não foi suprimido deputado a questão de ordem vossa excelência já foi respondida vossa excelência é tão atencioso tão cobrador da do cumprimento do regimento interno e eu acabei de consultar a consultoria vossa excelência não questionou a CCJ quando fez a votação por aclamação vossa excelência não questionou a CCJ bom então quer dizer então que se eu não questionei lá eu não posso questionar aqui pode questionar vamos apreciar cada requerimento aquele que não for pertinente vamos deixar de receber presidente pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem a deliberação da mesa 2737 2020 no seu artigo primeiro estabelece que compete a mesa da assembleia autorizar a deliberação remota das proposições no plenário em situações de guerra convulsão social calamidade pública pandemia emergência epidemiológica colapso do sistema de transporte entre outras situações de força maior que impeçam a reunião presencial de deputados no palácio da inconfidência ou em outro local físico parágrafo único da deliberação presidente diz o seguinte entende-se por deliberação remota a votação de proposições mediante o emprego de tecnologia da informação que dispense a presença física do parlamentar em local de reunião aí nós vamos lá para o artigo quinto a votação será realizada por sistema acessível mediante login sem a critério da mesa da assembleia e desde que possível desde que seja possível verificar a identidade do parlamentar outros meios de comunicação poderão ser utilizados e aí vem ainda no artigo quinto eu não vou ler todo aliás eu vou sim o parágrafo segundo diz que o quórum para abertura da votação será ferido pelo presidente da reunião considerando-se um preferencialmente número de parlamentares ativos em sistema de votação dois alternadamente outro meio de verificação de presença remota autorizado pela mesa da assembleia parágrafo terceiro a votação será nominal e realizada em uma única chamada parágrafo quarto o resultado da votação será proclamado pelo presidente da reunião não sendo permitido a partir de então a retificação do voto presidente eu claro que eu fiz uma leitura rápida mas a deliberação da mesa no meu entendimento não me impede de apresentar o requerimento de votação nominal porque aqui ela estaria determinando a ordem dos trabalhos do plenário nós estamos em comissão então eu gostaria desse esclarecimento de vossa excelência compreendo presidente que nós estamos nesse momento com uma pauta extremamente delicada com posições de blocos parlamentares diferentes mas eu também compreendo que é o meu dever utilizar todos os mecanismos regimentais dentro daquilo que eu acredito ser a correta defesa então por isso eu gostaria por isso que eu havia pedido a suspensão dos trabalhos por alguns minutos porque essa deliberação da mesa ela trata desde o seu artigo primeiro os trabalhos em plenário e aqui nós estamos pedindo votação nominal na comissão não está escrito aqui em plenário presidente pela ordem não está escrito aqui em plenário está aqui no artigo primeiro no artigo primeiro dessa deliberação presidente senhora deputada artigo 122 parágrafo único abre aspas aplica-se às reuniões de comissão no que couber as disposições relativas às reuniões de plenário fecha aspas aplica-se às reuniões de comissão no que couber as disposições relativas às reuniões de plenário porque aqui também é um plenário perfeitamente presidente tem vossa excelência a palavra pela ordem presidente só um esclarecimento antes quem vai decidir quem vai decidir quem vai decidir então que não pode ser apresentado o requerimento para a votação nominal senhora deputada se já está previsto que as reuniões que as votações serão nominais nominais não há algo que se decidir não vamos decidir o contrário de fazer se o requerimento for rejeitado nós vamos fazer a votação por aclamação se ela já está previsto que ela será nominal sim mas quando você aprova um requerimento de pedido de votação nominal presidente nos dá condições de debatê-lo é desse direito do debate que eu não quero abrir mão parece deputado sargento Rodrigues pediu pela ordem tem vossa excelência palavra pela ordem presidente é nesse sentido reforçando também é matéria nova deputado deixa eu só contar que você já está vencida o que que venceu essa questão da votação nominal já está vencida eu estou precisando apresentar aqui presidente as questões de ordem que eu disse a vossa excelência tem duas questões de ordem a ser apresentada questão de ordem antes ou depois do requerimento antes é antes essa pela ordem presidente essa era minha dúvida também em que momento serão apresentadas apreciadas as questões de ordem que nós trouxemos para esta reunião é tanto fácil nós ainda não colocamos os requerimentos de votação tem vossa excelência para apresentação das suas questões de ordem senhor presidente a primeira questão de ordem o deputado que subscreve na forma nos termos do regimento 65 e 69 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 17 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir tendo em vista que compete ao presidente da comissão interpretar o regimento 65 e 69 65 e 69 tendo em vista que compete ao presidente da comissão interpretar o regimento interno da assembleia e decidir sobre questão de ordem indaga-se o entendimento a respeito do artigo 17 que diz dois pontos abre aspas as reuniões são públicas podendo ser secretas nos casos previstos do parágrafo primeiro do artigo 40 a dúvida quanto a interpretação de mencionados positivos se dá especialmente em relação ao comando públicas uma vez que a presente reunião ocorre sem a participação do povo sequer de maneira remota já que inabilitado o chat dos canais disponibilizados pela casa os canais de chat de acesso ao povo são inabilitados quem tem acesso é só os deputados ou também os assessores membros de comissão assessores das comissões assim caso o entendimento de vossa excelência seja o mesmo do congresso nacional onde reunião pública é a reunião de comissão em que é permitida a presença do público em geral requer-se oportunamente o cancelamento desta e das demais reuniões convocadas para ulterior realização com a garantia de participação do povo verdadeiro destinatário do processo legislativo em vista do exposto solicitamos de vossa excelência que resolva essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada esta é a primeira questão de ordem eu já a respondo deputado a reunião não é secreta ela é pública ela está sendo transmitida pela TV Assembleia e por diversos canais de redes sociais e etc então já está respondido a reunião não é pública e reunião deliberativa ela é pública para quem quiser assistir mas ela é pública para quem quiser assistir mas não para debater aí seria audiência pública nós não estamos em audiência pública estamos em sessão deliberativa rejeito a questão de ordem vossa excelência pedia que vossa excelência pudesse pedir que o recebimento serão objetos que serão juntados ao mandado de segurança segunda questão de ordem presidente o deputado que subscreve formula nos termos do artigo 65 e 69 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do capto do artigo 37 da constituição federal com amparo nos argumentos que apresenta a seguir nos termos do capto do artigo 37 da constituição federal a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do sítio federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência o princípio da publicidade ao impor o dever de divulgação oficial dos atos visa garantir o livre acesso dos indivíduos às informações de seu interesse contudo ao consultar o site desta assembleia verifica-se que o parecer para o primeiro turno do PLC 46 2020 emitido pela comissão de construção e justiça não está disponibilizado conforme foto anexa encontra-se no site oficial da LMG entre os documentos apenas o texto original da proposição em comento cuja tramitação é de suma importância para o funcionalismo público desta forma aguarda-se o entendimento de vossa excelência quanto a aplicação do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal sendo que caso conclua pela sua inobservância requer-se ainda a interrupção dos trabalhos desta comissão de modo a assegurar transparência aos trabalhos em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva a questão de ordem considerando a fundamentação apresentada sala das comissões 6 de julho de 2020 deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública senhor deputado também rejeito a questão de ordem de vossa excelência uma vez que o parecer da CCJ foi publicado no diário legislativo em 4 de 7 de 2020 tem mais alguma questão de ordem senhor deputado questão de ordem não presidente agora tem os requerimentos de se apresentar para a questão de ordem deputada Beatriz Serqueira perfeitamente presidente eu farei a leitura da primeira questão de ordem a deputada que este subscreve nos termos dos artigos 165 a 169 do regimento interno formula questão de ordem respeito da aplicação do artigo 291 do regimento interno com amparo nos argumentos que apresenta a seguir as propostas encaminhadas pelo governo do estado no último dia 19 de junho sexta-feira a assembleia legislativa mineira tratam da reforma da previdência administrativa do funcionalismo público reforma sindical além da complexa reestruturação do instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais o IPSENG em 2 de julho de 2020 às 9 horas da manhã foi realizada a sétima reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça dessa casa e após a discussão da matéria constante da PEC 55 de 2020 proposta de emenda constituição projeto de lei complementar 46 de 2020 o relator procedeu a leitura dos pareceres e a distribuição na forma avulsa aos parlamentares a fundamentação do relatório do parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar 46 de 2020 estou destacado pelo relator a importância de assegurar o amplo debate com as categorias envolvidas bem como a prejudicialidade de fazê-lo neste momento da pandemia de covid-19 conforme trecho transcrito da página 4 do referido parecer conforme adiante abre aspas portanto a matéria relativa à reforma previdenciária é a de que efetivamente exige uma análise mais célere desta casa legislativa mesmo ainda em período de pandemia o mesmo não ocorrendo com relação às disposições que tratam da reforma do sistema remuneratório do servidor público civil propondo alterações no estatuto dos servidores públicos entendemos que essas alterações no regime jurídico dos servidores públicos civis pela sua natureza e a luz do sistema democrático requerem o asseguramento do amplo debate com as categorias envolvidas cujo exercício resta consideravelmente prejudicado mesmo com todos os meios tecnológicos disponíveis diante do cenário atual que vivemos de pandemia do covid-19 em que o isolamento social é medida de saúde pública que se impõe fecha aspas apesar dos desmembramentos das matérias é relevante pontuar que o parecer do relatório do substitutivo número 1 do projeto de lei complementar 46 de 2020 aprovado por maioria dos membros da comissão de constituição e justiça ainda apresenta ampla reforma da previdência com mudanças complexas tais como aumento exponencial de alíquota previdenciária dos servidores públicos do estado aumento dos critérios de idade e tempo para aposentadoria exigência de novas regras de concessão de pensão por morte aos dependentes redução dos benefícios dos pensionistas criação de contribuição previdenciária nos proventos de todos os servidores aposentados e pensionistas independente do valor do benefício percebido possibilidade de estipulação de contribuição extraordinária além da ordinária em desfavor dos servidores ativos aposentados e pensionistas caso ocorra déficit atuarial no fundo de previdência própria redução abrupta no valor das aposentadorias e pensões a partir de nova metodologia de cálculo que está sendo imposta pela proposta extinção da paridade dos servidores aposentados com os ativos e regra de transição que impactam na vida daqueles que se encontram na iminência de se aposentarem igual modo também parece permanece desculpa a reestruturação profunda do Ipseng que presta toda assistência médica hospitalar odontológica farmacêutica além de ser o ente público responsável pela previdência social de cerca de 820 mil beneficiários em todo o estado o parlamento é a casa do povo portanto deve assegurar a participação ampla democrática e plural de todo o funcionalismo público do estado e os demais representantes da sociedade civil de forma presencial nesta casa principalmente quanto ao debate de matérias legislativas que denotam relevante interesse público de grande impacto direto à vida de toda a população mineira como é o projeto de lei complementar 46 de 2020 de autoria do executivo estadual o que não está acontecendo desde que a matéria foi recebida por esta casa no entanto apesar da impossibilidade de assegurar o amplo debate com as categorias envolvidas por causa da pandemia impedindo de que todos os interessados compareçam presencialmente a esta casa conforme inclusive consta na fundamentação do parecer do relatório do substitutivo número 1 do projeto de lei complementar 46 de 2020 a matéria foi aprovada pela comissão de constituição e justiça na última sexta-feira dia 3 do 7 e já se encontra pautada na data de hoje pela comissão de administração pública isto é com a sua regular tramitação neste parlamento permanecendo cerceando o direito ao debate democrático amplo e plural que deve ser assegurado por esta casa legislativa conforme preceitua o artigo 1 do regimento interno cabe pontuar ainda que conforme previsto o direcionamento estratégico da assembleia legislativa de 2020 a missão desta casa é abre aspas exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do estado de minas gerais a representação política constitui um dos pilares da democracia contemporânea está baseada no princípio constitucional de que todo o poder do estado emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente ao lado da representação a participação da sociedade na agenda política é hoje conhecida como condição indispensável à qualidade do debate e à deliberação pública e ao pleno exercício da cidadania ao contemplar a manifestação da pluralidade necessária à busca de consenso possível a participação também respalda o processo legislativo e estimula a cooperação dos atores sociais para que as ações sugeridas sejam colocadas em prática fecha aspas assim os compromissos assumidos pela assembleia no direcionamento estratégico de 2020 devem traduzir os eixos norteadores das atividades institucionais da casa sendo que o primeiro deles consiste em exercer a representação política com participação da sociedade constituição federal de 1988 conhecida como a constituição cidadã assegura instrumentos de manifestação participação popular que estão previstos em seu artigo 14 como plebiscito referendo iniciativa popular no entanto muito embora a constituição de 1988 deva ser o reflexo de um estado democrático de direito torna-se relevante pontuar que o exercício da democracia por meio da participação popular deve alcançar a tramitação do processo legislativo como um todo pois trata da legitimação das decisões que necessitam ser abertas ao debate popular efetivo de modo que a sociedade seja previamente consultada sobre matérias do seu interesse o parecer do substitutivo número 1 do projeto de lei complementar 46 de 2020 aprovado pela comissão de constituição e justiça da casa cuja matéria se encontra pautada nessa comissão de administração pública permanece atingindo diretamente o padrão remuneratório de todos os servidores públicos civis e militares do estado principalmente no momento de pandemia da covid-19 onde toda a população já se encontra impactada e com dificuldades econômico-financeiras portanto diante do atual contexto da pandemia da covid-19 ao qual enfrenta toda a população mineira que impede o comparecimento presencial servidores públicos entidades civis e demais interessados perante esta casa legislativa para o debate democrático e plural da matéria de extrema relevância e de interesse público solicito a vossa excelência com fulcro no artigo 120 inciso 19 do regimento interno que trata da competência do presidente de comissão para resolver questão de ordem ora apresentada por esta parlamentar para que seja determinada a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46 de 2020 até que seja possível a realização do debate com todos os trabalhadores diretamente atingidos pela proposta em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva esta questão de ordem considerando a fundamentação apresentada esta é a minha primeira questão de ordem presidente e eu respondo como já respondi anteriormente a mesma matéria deputado sargento rodrigues eu acho que a reunião está sendo amplamente assistida só durante a abertura dos nossos trabalhos aqui eu já recebi 128 mensagens contra a reforma de diversas pessoas 128 mensagens que eu recebi só durante a reunião então ela está sendo amplamente assistida pelos trabalhadores tem vossa excelência a palavra para apresentar a segunda questão de ordem presidente pela ordem acho que em relação a primeira ainda eu sei mas é em relação a primeira questão de ordem a primeira foi do senhor responde não eu estou falando dela eu estou pedindo a palavra vossa excelência eu sei presidente eu estou pedindo a palavra pela ordem em relação a primeira questão de ordem tem vossa excelência a palavra presidente o balizador de vossa excelência não é mensal eu só disse que a reunião está sendo amplamente assistida pelo público em geral deixa eu concluir por favor sentem vossa excelência a palavra vossa excelência sempre é muito muito gentil muito educado com todos nós então até vossa excelência me questionou com relação a CCJ devo lembrar vossa excelência que eu não sou membro efetivo lá não mas aqui eu sou então há uma há uma diferença até no poder apresentar mas qualquer um dos 77 deputados presentes na sessão poderiam ter questionado é bom deixar isso claro que tem fases aqui por exemplo o deputado não pode encaminhar requerimento se ele não é membro da comissão ele pode até discutir mas não pode encaminhar então lá nós ficamos tolidos né restringidos o nosso tempo a questão de ordem apresentada pela deputada vossa excelência resumiu em menos de um minuto uma fala dizendo olha está sendo amplamente divulgado não está presidente não está a construção federal está sendo rasgada aqui já foi rasgada lá na CCJ que foi um crime de lesa pátria né a CCJ da Assembleia de Minas da Casa do Povo porque aqui nós teremos que mudar o slogan vou até fazer um requerimento presidente de terceira fase pedir até a consultoria que faça um requerimento de terceira fase dirigido ao presidente da Assembleia para que mude o slogan da Assembleia qual slogan? para alterar que se busque um novo slogan que poder e voz do cidadão que poder e voz do cidadão se o cidadão não pode adentrar a nossa casa para discutir a matéria mais importante que nós estamos discutindo aqui eu diria nesses últimos 30 anos nós estamos discutindo a reforma da Previdência então eu solicito a consultoria que elabore um competente requerimento para ser apresentado na terceira fase para dizer o seguinte solicitando ao presidente da Assembleia o deputado Agostinho Patrus para que seja encaminhado o ofício a ele solicitando que se altere o slogan da Assembleia poder e voz do cidadão porque eu entendo presidente que a questão de ordem levantada pela colega deputada ela não foi respondida por vossa excelência nós não podemos aferir a participação popular por mensagem por ou pela transmissão pela TV Assembleia ou pela TV ou pelo Youtube porque a participação popular é presencial ela tem que estar presente e aí presidente a vontade soberana do povo não está se fazendo existir o artigo 14 aqui levantado por ela os artigos as cláusulas pétreas daqui a pouco o colégio de líderes está suprimindo cláusula pétrea agora está suprimindo o capítulo 37 o artigo 14 tudo obra do colégio de líderes eu sei do colégio de líderes não do acordo de líderes né subscrito pela totalidade dos seus seis líderes líder da minoria líder da maioria líder do bloco liberdade e progresso líder do bloco da oposição os dois blocos independentes líder do governo então presidente nós não podemos nós não podemos permitir que continuemos dessa forma numa questão de ordem de forma tão resumida como vossa excelência aqui resumiu não há participação popular vossa excelência por mais que queira resumir vossa excelência não respondeu satisfatoriamente juridicamente a questão de ordem que aqui foi levantada com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para a próxima questão de ordem sim presidente novamente então bom dia eu vou apresentar a segunda questão de ordem que trouxe para os trabalhos dessa da nossa comissão de administração pública a deputada que este subscreve formula nos termos dos artigos 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 131 do regimento interno que dispõe sobre a ordem dos trabalhos das reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão com amparo os argumentos que apresenta a seguir as propostas encaminhadas pelo governador do estado no último dia 19 de junho sexta-feira assembleia legislativa mineira tratam da reforma da previdência social e administrativa do funcionalismo público reforma sindical além da complexa reestruturação do regime de previdência dos servidores do estado de minas gerais o IPSENG em 2 de julho de 2020 às 9 horas foi realizada a sétima reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça dessa casa e após a discussão da matéria constante a proposta de emenda à constituição 55 de 2020 e o projeto de lei complementar 46 de 2020 o relator procedeu a leitura dos pareceres e a distribuição na forma avulsa aos parlamentares na fundamentação do relatório do parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar 46 de 2020 restou destacado pelo relator a importância de assegurar o amplo debate com as categorias envolvidas bem como a prejudicialidade de fazê-lo neste momento de pandemia de covid-19 conforme trecho transcrito da página 4 do referido parecer conforme adiante abre aspas portanto a matéria relativa à reforma previdenciária é a que efetivamente exige uma análise mais célere desta casa legislativa mesmo ainda em período de pandemia o mesmo não ocorrendo com relação às disposições que tratam da reforma do sistema remuneratório do serviço público civil propondo alterações do estatuto dos servidores públicos entendemos que essas alterações do regime jurídico dos servidores públicos civis pela sua própria natureza e à luz do sistema democrático requerem o asseguramento de amplo debate com as categorias envolvidas cujo exercício resta consideravelmente prejudicado mesmo com todos os meios tecnológicos disponíveis diante do cenário atual que vivemos da pandemia de covid-19 em que o isolamento social é a medida de saúde pública que se impõe cumpre-se ressaltar que se encontra nesta comissão aguardando apreciação requerimento de minha autoria requerimento de comissão 7069 protocolado no dia 22 de junho de 2020 em que solicito a realização de audiência pública para debater e avaliar os impactos sobre as carreiras dos servidores públicos estaduais do projeto de lei complementar 46 de 2020 e da proposta de emenda à constituição 55 de 2020 que compõe a reforma da previdência encaminhada pelo governador do estado o parlamento é a casa do povo portanto deve-se assegurar a participação ampla democrática e plural de todo o funcionalismo público do estado bem como dos demais representantes da sociedade civil de forma presencial nesta casa principalmente quanto ao debate de matérias legislativas que denotam interesse público e de grande impacto direto à vida de toda a população mineira como é o projeto de lei complementar 46 de 2020 de autoria do poder executivo estadual o processo o processo o processo legislativo deve ser democrático e transparente além de público para que todos possam dele tomar parte e ter informações inclusive para demonstrar seu apoio ou reprovação por tais razões é que se requer que sejam apreciados os requerimentos que tratam das matérias que compõem a reforma da previdência antes que seja iniciada a discussão e votação dessas matérias e ato contínuo seja agendada a realização de audiência pública solicitada através de requerimentos 7.069 de 2020 com ampla participação das categorias sob pena de prejuízo irreparável para o conjunto do funcionalismo público estadual em virtude da pandemia do covid-19 todas as categorias encontram-se impedidas de participação e manifestação acerca das matérias que tramitam na Assembleia e a participação remota não lhes garante essa ampla participação consignada inclusive na missão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais abre aspas exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais em vista do exposto solicito a Vossa Excelência que resolva essa questão de ordem para a realização de amplo debate através de audiência pública antes de iniciarmos quaisquer discussões e votações do projeto de lei complementar 46 de 2020 essa é a questão de ordem presidente meu tempo o que eu quero com isso presidente é tentar eu discordo da tramitação acelerada tanto da PEC 55 quanto do projeto de lei complementar vejamos bem o PLC 46 e a PEC 55 foram tiveram seus pareceres aprovados na Comissão de Constituição e Justiça na sexta-feira hoje é segunda-feira e já consta na pauta de três reuniões extraordinárias o parecer é a discussão e votação não é isso? eu queria uma pauta uma pauta isso já consta aqui discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário essa aqui não é daqui não gente vocês estão me dando a pauta da reunião errada só um minutinho presidente que eu vou pegar a pauta impressa consta discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário proposta de lei complementar 46 que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 a lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado institui fundos de Previdência altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 presidente o projeto de lei complementar que está na pauta da comissão de administração pública hoje sem nenhum dia útil de intervalo entre a aprovação na CCJ e a convocação dessa reunião tem 5 ações diretas e que portanto eu não estou nem entrando no debate do conteúdo nas condições em que estão sendo encaminhadas o processo do PLC 46 não tem debate que no final eu perca na votação de plenário mas como é que eu posso perder ou ganhar numa votação de plenário sem debate o debate não está sendo feito de forma ampla nós deputados estamos aqui numa reunião extraordinária temos mais duas reuniões extraordinárias convocadas eu estive presente em todas as reuniões da comissão de constituição de justiça todas que foram três todas que foram três não é possível nós votarmos projeto de lei complementar da amplitude como este projeto de lei complementar 46 sem o mínimo do debate institucional assim como vossa excelência eu também tenho recebido muitas mensagens de whatsapp várias manifestações nas minhas redes sociais as minhas redes são públicas também tenho recebido mas essas manifestações de whatsapp que para mim são bem vindas assim como o acompanhamento do nosso trabalho pelas redes sociais não substitui o papel institucional da assembleia legislativa em promover o debate como é que nós hoje hoje porque o plano é esse como que nós hoje vamos votar alteração na lei complementar 64 vamos votar alteração na lei complementar 132 vamos criar autarquia vamos instituir fundos isso em 12 horas de trabalho isso não garante sequer o correto contraditório as pessoas que estão nos acompanhando vossa excelência presidente é um deputado com muita experiência atuação parlamentar para o qual eu sempre respeitei os trabalhos aqui na comissão e em plenário o senhor sabe que o que nós estamos fazendo é utilizando os regimentos das prerrogativas do regimento interno que vossa excelência sabe que terão limites que se esgotarão em algum momento como é que a gente explica para as pessoas e não é para aquelas que estão nos mandando as mensagens do whatsapp é para o conjunto da sociedade uma tramitação tão acelerada como é que a gente tem a gente tem certeza que é essa forma de criação de fundo a reforma da previdência tem três anos que está que esteve em debate no congresso nacional ela não foi votada em três semanas a reforma da previdência a sua primeira versão foi apresentada pelo presidente para mim legítimo michel temer foi processo de ampla discussão audiências públicas debates os textos foram disponibilizados que foi a PEC 287 se eu não me engano daquela PEC com o atual presidente da república deu lamentavelmente continuidade a essa agenda olha por quanto tempo comparando com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais o congresso nacional debateu até que foi aprovada a reforma da previdência e se o argumento é a questão da alíquota e a nossa responsabilidade para não prejudicar o governo que pode ficar sem receber repasses da União por que então nós não estamos tratando das alíquotas por que que o nosso debate aqui vai tratar da idade para aposentadoria da mudança de cálculo na forma da aposentadoria da mudança das regras na pensão do aumento da idade por que que tudo isso precisa ser tratado agora por que que então se a maioria dos parlamentares entendem que é preciso cumprir do qual eu discordo mas se a maioria entende que é preciso cumprir a portaria que nós ainda faremos o debate nós deveríamos estar discutindo alíquotas desde a CCJ aqui na comissão de administração pública e nas duas comissões que ainda faltarem então eu vou permanecer utilizando todas as possibilidades para que a gente não faça um processo acelerado as pessoas sequer têm acesso a todas as informações as pessoas sequer podem ter acesso porque a única forma delas terem acesso é pela internet pelas redes sociais é pelo site da Assembleia Legislativa quantos materiais nós produzimos em relação a reforma da Previdência quantas avaliações quantos pareceres quantas discussões foram feitas e nada disso é possível fazer num período tão curto como o que está acontecendo na Assembleia Legislativa então assim eu não sou a favor de debater alíquota mas se a Assembleia quer manter essa responsabilidade em função da pandemia em função da portaria e portanto não prejudicar eventualmente não prejudicar o governo nós deveríamos estar gastando toda a nossa energia na discussão de alíquotas e não dessa ampla reforma que ela é tão ampla que nenhum tempo regimental que nós teremos hoje será possível será possível esgotar o seu conteúdo para justificar o nosso posicionamento contra a reforma de tão ampla que ela é essa é a minha segunda questão de ordem presidente eu a respondo deputado a primeira coisa que fiz quando cheguei aqui pela manhã era mais ou menos 8h40 da manhã aqui na comissão 9h40 eu solicitei a consultoria se nós poderíamos inverter a ordem e votar primeiro os requerimentos inclusive o requerimento de vossa excelência mas o artigo 131 do regimento interno não nos dá margem para inversão eu me recordo que na última audiência pública que fizemos como ela estava na terceira fase nós invertemos o recebimento e votação dos requerimentos que estava dentro da mesma fase que era da terceira parte era a primeira fase segunda fase nós invertemos e votamos os requerimentos no início da sessão infelizmente não é possível mas eu garanto a vossa excelência que vamos aprovar esse requerimento ao final da reunião e vamos fazer a reunião o dia que a senhora quiser a senhora pode determinar o dia e vamos ter o maior carinho em receber as as modificações que vossa excelência queira fazer no relatório para o segundo turno vamos ter prazo 10, 15 dias para votar o segundo turno e aqui na comissão e vamos sentar discutir antes de trazer o relatório a votação portanto a questão de ordem da senhora é pertinente mas vamos votar o requerimento ao final da reunião presidente sim tem vossa excelência a palavra deputado sargento rodrigues eu apresentei aí uma singela contribuição de 14 requerimentos e aliás 15 tem mais um sendo apresentado eu queria que vossa excelência olhasse aí também a ordem de de apresentação dos requerimentos e a partir do momento que nós vamos votar os requerimentos porque tanto eu a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Oswaldo Lopes que não está nos acompanhando nós estamos pronto para encaminhar conforme dispõe o regimento interno 10 minutos cada um então nós faremos aqui o encaminhamento não pelo menos eu tenho que né esses requerimentos a colega deputada tem outros né e nós estamos aguardando no momento que vossa excelência for colocar em votação só quero lembrar vossa excelência também assim que superar essa fase das questões de ordem eu vou suspender para a gente organizar a questão dos requerimentos só quero lembrar vossa excelência que o requerimento de autoria desse deputado que trata da audiência pública está apresentado também há bastante tempo eu pediria que a assessoria pudesse mostrar a vossa excelência foi um dos primeiros requerimentos que eu assinei na comissão administração pública para que houvesse o debate na comissão eu não tenho problema nenhum de fazer a o do requerimento também ser autoria conjunta não há nenhum óbvio nesse sentido viu presidente sim deputado eu quero registrar e agradecer também a presença do deputado Fernando Pacheco deputado Inácio Franco deputado Mauro Tramonte deputado Sávio Souza Cruz e deputado Tito Torres deputada Beatriz Sequeira tem vossa excelência a palavra perfeitamente presidente eu vou apresentar mais uma questão de ordem a deputada que este subscreve formula nos termos dos artigos 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 100 inciso 9 do regimento interno com amparo nos argumentos que apresenta a seguir em 19 de junho de 2020 o governador do estado encaminhou a proposta de emenda à constituição 55 de 2020 e o projeto de lei complementar 46 de 2020 a esta casa para que fosse procedida a votação da matéria com a máxima urgência sob o argumento da data limite de 31 de julho de 2020 definida pela portaria 1.348 de 3 de dezembro de 2019 emitida pela secretaria especial de previdência e trabalho para que os estados distrito federal e municípios adotem as medidas constantes da lei 9.717 de 1998 e da emenda constitucional 103 de 2019 é sabido que toda a população mineira e mundial atravessam grave momento da pandemia covid-19 o que impede o comparecimento presencial dos servidores públicos entidades civis e demais interessados perante essa casa legislativa para que possa ser feito o debate democrático e plural da matéria que é de extrema relevância e interesse público pois atinge diretamente o regime remuneratório de todos os servidores públicos ativos e nativos e pensionistas do estado ainda por se tratar de tema de grande relevância tanto para os estados quanto os municípios torna-se necessário que sejam tomadas medidas urgentes pelos gestores públicos no intuito de que a data limite de 31 de julho de 2020 determinada pela portaria 1348 de 2019 seja modificada permitindo como no caso do estado de minas gerais que a proposta seja amplamente debatida com o funcionalismo público civil e as entidades interessadas para que esta casa possa ter a legitimidade das decisões que aqui serão tomadas importantes importantes que a portaria determina que cabe as comissões em razão da matéria de sua competência da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade da sua constituição como é o caso dessa comissão de administração pública com fulcro no inciso 9 encaminhar 9 desculpa encaminhar abre aspas encaminhar por intermédio da mesa da assembleia pedido escrito de informações ao secretário de estado a dirigente de entidade da administração indireta ao comandante geral da polícia militar e outras autoridades estaduais fecha aspas de modo que seja esclarecido quais as medidas tomadas pelo governador do estado para que a data fixada na portaria 1348 2019 seja prorrogada garantindo assim que a matéria possa ser debatida de forma ampla e democrática com todos os servidores públicos ativos inativos e pensionistas do estado bem como com as entidades da sociedade civil interessada por fim até que as informações sejam prestadas requer a vossa excelência a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46 2020 em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva-se a questão de ordem considerando a fundamentação apresentada novamente presidente eu trago a discussão que tem sido a justificativa do governo para ter encaminhado tanto a PEC 55 quanto o projeto de lei complementar 46 de que ele teria um prazo limite que seria o de 31 de julho de 2020 para a reforma da previdência no entanto presidente eu estou com a portaria em mãos ela é datada de 3 de dezembro de 2019 dispõe sobre parâmetros e prazos para o atendimento das disposições do artigo 9 da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019 que foi a reforma da previdência para estados distrito federal e municípios comprovarem a adequação dos seus regimes próprios da previdência é uma portaria da secretaria especial da previdência e trabalho do ministério da economia essa portaria presidente ela não estabelece que nós temos que votar mudança na idade mudança no cálculo da aposentadoria mudança no direito de recebimento de pensão ela não estabelece essa ampla reforma que é o que está previsto tanto na PEC ou no nosso caso que é a matéria da comissão de administração pública essa ampla reforma da previdência então não há o que justifique a rapidez na tramitação de algo tão amplo instituição de fundos alteração em legislação a portaria ela solicita uma adequação de estados e municípios com regimes próprios de previdência em relação às alíquotas de contribuição então não há necessidade de nós apresentarmos durante a pandemia nem de ser aprovado na assembleia uma reforma tão ampla tão irrestrita quanto essa que está em discussão encaminhada pelo governador do estado por isso eu estou novamente pedindo a suspensão da tramitação do PLC 46 eu não vi o governador falando a respeito desse pedido de prorrogação então é importante que a gente saiba qual é a posição do governo que ele fez no sentido de prorrogar porque eu também tenho escutado presidente por parte dos deputados colegas parlamentares que defendem a reforma de que de forma alguma o governador estaria se aproveitando do momento de pandemia se ele não está se aproveitando do momento de pandemia o que ele fez para prorrogar esse prazo de modo que a reforma não fosse votada durante a pandemia e no pior cenário que o estado de Minas Gerais está enfrentando o pior momento está acontecendo nós temos mais de mil e cem pessoas que perderam a vida pelo covid-19 colapso no sistema de saúde em várias regiões do estado o que quer dizer que inclusive em Belo Horizonte os serviços não essenciais foram recentemente fechados em função do agravamento da situação da pandemia o que que explica nós organizarmos os trabalhos das comissões a vinda dos servidores da assembleia dos servidores públicos que de alguma forma querem se mobilizar sendo que o prazo pode ser prorrogado e há outras instituições como a representação de municípios que tem buscado a prorrogação do prazo eu acho que essa deveria ter sido a nossa primeira medida no âmbito do legislativo o diálogo para a prorrogação do prazo da portaria então essa é a questão de ordem que eu apresento presidente eu recebo a questão de ordem de vossa excelência ela é pertinente nós vamos aprovar esses requerimentos ao final da reunião e nós vamos pedir urgência ao governo para que as mesmas cheguem aqui antes da votação do parecer para o segundo turno eu vou suspender a reunião por alguns minutos para que possamos acertar os procedimentos para a votação dos requerimentos está suspensa a presente sessão neste momento o presidente da comissão de administração pública então nós vamos primeiro reaberto os trabalhos requerimento sobre a mesa requerimento doutor e deputado sargento rodrigues deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos argumentais a votação nominal do requerimento de retirada do plc 46 2020 da pauta requerimento da senhora deputada da Beatriz Sergueira a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos argumentais seja submetido a votação nominal o requerimento para que seja retirada de pauta o projeto de lei complementar número 46 2020 do governador Rosemel Zeman Neto para encaminhar por 10 minutos concedo a palavra ao deputado sargento Rodrigues obrigado presidente presidente é bom que alguns colegas deputados e deputadas tem alguns colegas deputados que entendem que a gente deveria encerrar aqui essa discussão e esse processo de obstrução é bom deixar claro aqui até os telespectadores aos colegas deputados e deputadas aos servidores públicos do estado de minas gerais de todos os poderes de órgãos presidente nossa até quente que a nossa estratégia nesse momento é de obstrução e se algum colega deputado se alguma deputada discorda da nossa estratégia de obstrução porque tem uma sugestão posso apresentar uma sugestão que consiga conciliar os interesses do governo dos servidores é muito simples é basta chegar aqui nessa tribuna pedir ao presidente o deputado João Magalhães a palavra pela ordem apresentar a sugestão que talvez nós encerramos aqui a obstrução eu não tenho problema nenhum de parar de obstruir então eu queria deixar claro aqui a todos os colegas deputados primeiros membros efetivos dessa comissão segundo ao conjunto de deputados e deputadas olha se algum colega deputado vier aqui e apresentar uma sugestão eu estou pronto para acatar presidente eu estou pronto para acatar agora desde que a sugestão apresentada por esse deputado ou por essa deputada possa convergir os interesses da administração público estadual e dos servidores públicos porque eu não tenho problema deputado João Magalhães que as vezes o deputado fica lá no bastidor olha poxa para que fazer essa obstrução primeiro que é o único instrumento que a gente tem deputado João Magalhães é o único instrumento que a gente tem é esse é de ocupar aqui de realmente apresentar uma série de requerimentos onde nós façamos a obstrução porque primeiro que ela é legítima ela é legal ela é democrática até para denunciar que a tramitação da PEC 55 e do PLC 46 que trata de uma profunda reforma da Previdência ela não tem a participação popular até para denunciar como eu tenho feito que acordo de líderes não pode sobrepor prerrogativas parlamentares e uma das prerrogativas parlamentares presidente João Magalhães é fazer audiência pública com a participação popular isso é prerrogativa parlamentar aí o acordo de líderes vai lá faz um acordo de líderes assinam seis deputados e aí o restante dos 71 deputados ficam engessados por causa do acordo de líderes de seis deputados olha eu vi semana passada aqui um colega deputado dizer olha não pode tirar a responsabilidade do Zema e botar no colo da assembleia realmente não pode tanto é que no vídeo que eu fiz nesse sábado convocando servidores para vir aqui a porta da assembleia manifestar eu deixo claro que o pacote de crueldade é de autoria do governador Romeu Zema só que agora quem vai votar não é o Zema quem vai votar são 77 deputados e deputadas então se você não quer ser cobrado pelo servidor público venha público e manifeste venha público faça um vídeo faz uma nota mas tenha coragem de se manifestar não fica apenas nos bastidores resmungando reclamando olha o deputado está chamando a audiência está chamando os sindicatos para cá é lógico nós vamos chamar para onde nós vamos chamar para onde para a porta do Zema se o projeto vai ser votado na assembleia e o pior eu já disse e vou repetir presidente a PEC ela é votada em primeiro e segundo turno pela assembleia e quem vai promulgar essa PEC é a mesa diretora da assembleia são sete deputados aí eu pergunto vai ser o Zema que vai promulgar não então onde que eles vão cobrar daqui a pouco tem deputado que não quer que o servidor não venha aqui que nem aqui na porta da assembleia passa não por que não nós estamos em votação remota aí o deputado está em casa tranquilo participando da votação remota e não quer que o servidor também manifeste aí companheiro aí não tem jeito então quero deixar aqui muito claro que se tiver algum colega deputado ou deputada que queira dar uma sugestão porque realmente a falha presidente a falha que eu estava avaladados foi do Zema de ter mandado isso em cima da hora eu já disse aqui ó pedi logo no início da sessão a emenda constitucional 103 ela foi promulgada dia 12 de novembro de 2019 ele poderia com base na emenda ele teria 30 dias antes do fechamento do congresso de trabalhar a reforma da previdência no estado e encaminhar bom mas ele poderia fazer diferente ele poderia esperar o recesso de dezembro até o final de janeiro e quando da abertura da assembleia ele encaminhasse no início de fevereiro dos trabalhos como ele anunciou pela imprensa o tempo todo que ele iria encaminhar aí qual foi a estratégia do zema vamos encaminhar agora próximo do recesso porque nós vamos botar uma faca no pescoço dos deputados e deputadas então o que que o deputado tem que fazer agora se você não quer votar uma reforma a toque de caixa se você não concorda e acha que a culpa é do zema que o zema não poderia ter feito isso e que os servidores tem que cobrar do zema então é muito simples utiliza o mesmo espaço que eu uso que os demais deputados que se opõem usam para dizer isso e para deixar claro para a mesa diretora para o presidente para o colégio de líderes que você não concorda que essa reforma não pode tramitar a toque de caixa que nós temos que buscar um meio de suspender os efeitos dessa portaria do ministério da economia assinado pelo o senhor Rogério Marinho estipulando o prazo até 31 de julho mas esses deputados que querem aprovar a reforma da previdência a toque de caixa aí tem que entender e tem que lidar com o contraditório viu presidente aí tem que lidar com o contraditório eu não sou a favor de aprovar a reforma da previdência e digo mais se a reforma atender os interesses dos servidores não há problema nenhum dela ser aprovada mas o que a portaria do ministério da economia prevê presidente é que as alíquotas tem que ser alteradas essa é a exigência mesmo assim essa portaria foi editada no dia 4 de dezembro de 2019 que ela não previa a pandemia o estado de calamidade pública baixado pela união veio no início de março depois aqui no estado de minas gerais também em março eu não estou equivocado dia 17 de março depois do dia 17 parece dia 23 logo em seguida depois do dia 17 ali então se você colega deputado ou deputada quer aprovar a reforma da previdência a toque de caixa me perdoe me desculpe mas me permite discordar de vossa excelência eu não eu não vou fazer isso segundo porque é uma reforma que mexe com a vida de 600 mil servidores inclusive hoje eu ouvi mais cedo que é vamos apoiar aqui a polícia civil para que ela tenha os mesmos direitos que a polícia militar o mesmo status eu também apoio pelo contrário eu serei o primeiro apoiar obviamente respeitado as determinações constitucionais federais que nós temos uma reforma da previdência dos militares na união que é a lei 13 954 de 2019 e temos a emenda constitucional número 103 naquilo que couber de nossa competência presidente não vejo problema nenhum nós vamos perfeitamente apoiar e vamos apoiar 100% para que a polícia civil para que a polícia penal sócio educativo eu espero contar com o apoio desses colegas deputados e deputadas espero muito só não pode na hora que contrapor o governo fugir da raia porque muitas vezes o cidadão fala assim olha eu apoio mas na hora que contrapor o interesse do governo ele não eu fico com o governo como eu já assisti aqui ao longo desses 21 anos então presidente é bom deixar claro se o deputado ou a deputada tem uma sugestão de convergência que ela presente olha nós não vamos compactar com a líquida de 13% para uma cantineira de uma escola estadual que ganha 1.300 reais para um auxiliar de saúde que ganha 1.500 1.800 2.000 reais nós não vamos compactuar com isso então nós queremos saber isso pode continuar desse jeito não qualquer forma melhor debate público e infelizmente né a pandemia serviu presidente para a justificativa de prorrogar uma série de atos ações da administração pública no âmbito da união do estado e do município mas a pandemia ela não serve para dizer que o governador olha agora tem pandemia concluo deputado e encerro presidente quando o governador vetou as duas parcelas da segurança pública qual foi a desculpa usada pelo governador não agora é a pandemia a pandemia 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 então durante a pandemia suspende-se a tramitação da PEC da PEC não tem como devolver devolver realmente não tem suspende a tramitação ou que ela tramite num tempo normal ela deveria ela tinha 40 dias para ficar na CCJ e 40 dias conforme foi distribuído aqui pelo presidente da assembleia 40 dias a comissão especial já passou na CCJ nem menos de uma semana e já está hoje na comissão especial às 14 horas para ela ser eleito a comissão especial presidente vice-presidente relatou e designou relatou então presidente é nesse sentido que eu quero que os colegas deputados entendam o nosso processo de obstrução registramos e agradecemos a presença da deputada Celise Laviola para encaminhar deputada Beatriz Serqueira presidente nós estamos nesse momento apreciando o requerimento para retirada de pauta do projeto de lei complementar 46 de 2020 correto? requerimento que foi apresentado pelo deputado votação nominal do requerimento requerimento que foi apresentado pelo deputado sargento Rodrigues e eu também fiz requerimento para retirada de pauta do projeto de lei complementar eu tive a oportunidade presidente de fazer a leitura atenta daquilo que o governador argumentou para a apresentação desse projeto de lei complementar e também da PEC que está nesse momento depois de ter sido aprovado para ser na comissão de constituição e justiça está em comissão especial com reunião já convocada para essa segunda-feira não quer demais dizer que esse processo acelerado ele trará prejuízos irreparáveis aos servidores nós corremos o risco de aprovar instituição de fundos e desmonte do IPSENG que trarão prejuízos ao conjunto dos servidores públicos do Estado de modo que nós deveríamos zelar pelo bom debate pelo contraditório e pelas condições plenas de participação popular no processo legislativo o que em função da pandemia isso não é possível neste momento você quer suspender agora? o governador Romeu Zema argumenta que as alterações garantem uma economia de 36,6 bilhões de reais em 10 anos não tem nenhum estudo demonstrando essa economia até porque as alíquotas que foram apresentadas nós não conseguimos compreender deputado Raul Belen por que que o governo está impactando na vida de todos os servidores públicos aumentando a contribuição mínima incluindo servidores com uma faixa salarial muito baixa eu vou ter oportunidade de apresentar os dados da educação mas em média e vão ficar só com os meus dados porque como não tem contraditório como o governo não apresentou nada gente o governo não veio fazer sequer a apresentação numa audiência do conteúdo da reforma então nós estamos aqui numa guerra de números e de versões porque os dados estudados pelo DIESE demonstram que essa reforma vão impactar diretamente 170 mil aposentados ou pensionistas da educação eu não sei se as pessoas sabem mas os a média remuneratória da educação é de 2.200 reais juntando tudo e a média só chega em 2.200 reais porque inclui salários cargos comissionados gratificações temporárias salários que não são de carreira que são de gestores e que portanto consegue-se chegar a essa média de remuneração de 2.200 reais no caso da educação numa das reuniões da comissão de constituição e justiça eu escutei um outro argumento do governo que essa reforma precisaria atacar porque tem aposentadorias no serviço público de 100 200 mil reais eu tive acesso aos dados que são divulgados pela secretaria de planejamento e gestão eu não achei nenhum servidor da administração direta com aposentadoria de 100 mil reais então quer dizer estão sendo trazidas informações ou justificativas para a tramitação dessa reforma num argumento que não corresponde à realidade de que é uma reforma que combateria privilégios que resolveria essas distorções não tem distorção sendo resolvida aqui não é? mas ainda o governo Zema argumenta para a apresentação desse projeto de lei complementar que a proposta seguiria a orientação federal não é verdade porque se fosse seguir a orientação federal nós estaríamos com o projeto de lei complementar em tramitação nessa casa com iniciando pela alíquota de 7,5 porque a referência do governo nacional do governo federal desculpa em relação às alíquotas é de 7,5% porque que em Minas Gerais nós estamos iniciando a discussão de alíquotas com 13% então me parece que esse argumento de seguir a orientação federal ele também não se sustenta a reforma é exigência para manutenção de repasses da União sem a reforma Minas perderia repasses isso está na mensagem do governador nós já exploramos exaustivamente mas nós não vamos nos cansar pela exaustão não nessa comissão não em relação a tramitação de matéria tão importante para os servidores públicos nós já trouxemos que a portaria 1348 não determina mudança na idade não determina mudança na forma de cálculo da aposentadoria não altera nada em relação às pensões a portaria determina a discussão e a definição de alíquotas e a ausência da definição de alíquotas que traria um prejuízo em Minas Gerais perderia repasses eu não vi ninguém se esforçando para contrapor a portaria nem na assembleia eu apresentei um requerimento na comissão de constituição e justiça que até onde eu sei sequer foi votado a reforma foi votada mas o pedido meu de requerimento para que o governo federal através da secretaria responsável prorrogasse o prazo do dia 31 de julho esse requerimento a comissão de constituição e justiça não teve condições celeridade para a sua apreciação e para a sua votação eu quero inclusive verificar se teve alguma alteração mas das reuniões que eu acompanhei esse requerimento sequer havia sido apreciado e votado o outro argumento trazido pelo governo Romeu Zema é o modelo de alíquotas progressivas esse debate de alíquotas é importante que ele seja feito com profundidade porque o governo fala na progressividade dando uma falsa ideia de justiça porque é progressivo só que a sua progressividade é uma progressividade que está impondo retirar de todas as servidores públicos que ganham a partir de 1.045 reais que são aposentados ou que são pensionistas retirar do seu salário porque o governo está taxando todos os salários dos aposentados e dos pensionistas da mesma forma o início do governo na taxação não é o mesmo trazido pelo governo federal aqui em Minas Gerais a proposta do governador começa em 13% então de fato modelo de alíquota progressiva se tornou uma situação que não corresponde à realidade porque a progressividade não significou justiça o que está significando é a retirada do salário das pessoas mais vulneráveis mais pobres que tem a menor remuneração seja nativa sejam aposentados ou sejam pensionistas e a miséria dos salários dos servidores me permitam ser objetiva ela é traduzida pelos próprios números que o governo apresenta na mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa o governo afirma que 83% dos servidores ficariam na alíquota de 14% aqui explicita os baixos salários sejam dos servidores da atividade sejam dos servidores aposentados sejam dos servidores pensionistas de acordo ainda com dados do governo depois eu vou trazer os dados relacionados à educação essa reforma vai atingir 251 mil servidores aposentados dos quais eu não encontrei nenhum com a aposentadoria de 100 mil reais que foi o argumento trazido aqui na semana passada nesse mesmo auditório para justificar uma reforma que corrigiria distorções mas eu encontrei muita gente com baixos salários que na oportunidade eu vou trazer os números atinge 38 mil pensionistas é uma reforma que atinge 184 mil servidores da ativa e quando se fala do IPSENG tem 114 mil designados que são atingidos pelo IPSENG como que uma proposta com estes que atinge estes números nós vamos votá-la de forma rápida sem garantir o amplo importante e essencial processo participativo na Assembleia Legislativa por isso presidente eu encaminho favoravelmente ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues porque são os mecanismos que nós temos nesse momento para o processo legislativo que está aqui na casa para encaminhar concedo a palavra ao deputado Oswaldo Lopes deputado libera seu microfone boa tarde presidente boa tarde deputado Sargento Rodrigues deputado Beatriz Serqueira que acompanha a mesa e aos demais deputados que estão acompanhando via remotamente nessa reunião assim como os deputados que estão sentados na plateia antes de mais nada eu gostaria de fazer uma breve apresentação porque como está sendo transmitido para toda Minas Gerais que está todo o Brasil quando eu fui eleito em 2016 vereador em Belo Horizonte minha trajetória política é uma trajetória voltada para fazer criar políticas públicas para a causa animal sou um deputado de bandeira e a gente está trabalhando está fazendo um trabalho que eu acho que está tendo um resultado muito positivo em 2018 fui eleito deputado estadual aí quando eu fui eleito estadual eu falei assim gente vou continuar assumindo meu compromisso de lotar pelos animais mas não quero ser injusto com os trabalhadores não quero ser injusto com os servidores públicos isso eu não fiz no meu mandato de vereador aqui em Belo Horizonte e não farei no meu mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa eu acho o seguinte nós recebemos aqui algumas reivindicações de vários seguidores eu tenho na família eu tenho professores né das escolas estaduais eu tenho amigos que são delegados de polícia civil que são os mais afetados nessa reforma e a gente considera esse aí o grande pacote né um pacote de maldades veja bem a polícia a segurança pública ela já foi derrotada há pouco tempo né nossa votação remota que eu acho um absurdo acontecer mas é necessário nós estamos em plena pandemia não tem como todos estarem presentes na Assembleia então a derrota da segurança pública agora recentemente foi uma tragédia meu nobre amigo deputado sargento Rodrigues que é o defensor da segurança pública no estado ficou muito abalado porque ele contava que nós deputados íamos né derrubar o veto do governador infelizmente por causa de quatro votos nós saímos derrotados mas o que mais me incomoda não é isso o que mais me incomoda que mesmo em votação remota oito deputados se ausentaram então o que dizer se esses oito deputados estivessem presentes remotamente para votar esse PL esse veto do governador quem sabe né hoje a segurança pública não teria o reajuste que merecem ter o governo quer colocar a culpa do déficit das contas públicas nas costas do servidor isso é claro e evidente mas em contrapartida ele concede benefícios fiscais às mineradoras e às grandes empresas isso não é pouco dinheiro só até 2020 foram na casa de 14 bilhões de reais 14 bilhões de reais sim de benefícios fiscais estou com uma matéria aberta aqui que é até do estado de Minas que comprova isso uma matéria vinculada ao estado de Minas dia 12 de fevereiro de 2020 governo de Minas Gerais abriu mão de 6,2 bilhões em impostos em 2019 a renúncia fiscal cresceu 27% em relação a 2018 totaliza um valor maior do que o estado esperava receber com o leilão do nióbio para conseguir pagar o salário dos servidores e aonde que eles querem colocar toda essa continha nas costas dos servidores eu sou muito amigo de todos os deputados eu acho que na câmara municipal também eu conquistei amigos e na assembleia eu sei que eu conquistei também amigos vou falar agora do Raul Belém grande amigo deputado Raul Belém falei com ele via telefone deputado Raul Belém meu amigo você pegou uma bomba ser líder de governo qualquer que seja se é federal estadual ou municipal é uma bomba e você está diante de uma bomba infelizmente eu sei sabe do seu caráter da sua nitidade da sua trajetória política do que você quer propor como político para Minas Gerais mas ser líder de governo para defender uma reforma de previdência que chega na nossa casa agora em plena pandemia onde os profissionais de saúde os profissionais de segurança pública os professores né os profissionais de educação não podem estar na casa para defender é uma covardia essa casa assim como todas as casas parlamentares ela tem que ter sim né um processo democrático de discussão e esse processo ele foi nos furtados né nos foi furtados nós estamos fazendo uma votação remota de uma reforma previdenciária uma votação em comissão então assim é o que eu queria falar que dois pontos a Assembleia Legislativa tem missão e visão veja só a missão da Assembleia que bonito a missão a missão representa uma declaração de propósito ampla e duradoura é a verdadeira razão de ser da organização sua essência e identidade a missão distingue portanto a Assembleia Mineira dentre as casas legislativas a missão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais a representação política constitui um dos pilares da democracia contemporânea está baseada no princípio constitucional de que todo poder do Estado emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos direto ou indiretamente ao lado da representação a participação da sociedade na agenda política é hoje reconhecida como condição indispensável à qualidade do debate e da deliberação pública e ao pleno exercício da cidadania ao contemplar a manifestação da pluralidade necessária a busca do consenso possível a participação também respalda o processo legislativo e estimula a cooperação dos atores sociais para que as ações sugeridas sejam colocadas em prática a Assembleia de Minas considera a representação política e a participação da sociedade não como fins mas como meio para aprimorar a produção legislativa e as políticas públicas para o desenvolvimento do Estado esse ciclo compreende definição da agenda a formulação de políticas acompanhamento e avaliação dos resultados a Assembleia pretende tornar mais efetivo o cumprimento de suas atribuições intensificando sua atuação sobretudo na formulação e avaliação das políticas públicas muito bonito essa é a parte da missão da Assembleia agora vamos na visão que legal a visão a visão a visão de futuro é a imagem que descreve o que se espera do poder legislativo de Minas Gerais no ano de 2020 é a síntese das aspirações dos mineiros quanto ao futuro de sua Assembleia representa um sonho desafiador mas possível traduz uma conquista a ser obtida no tempo planejado por meio de compromissos e ações estratégicas a visão de futuro da Assembleia Legislativa é ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor que está sendo furtado a visão de futuro está fundamentada em análises qualitativas e sondagens realizadas junto à população mineira pelas quais foram identificados como atributos essenciais para a Assembleia protagonismo na estratégia de desenvolvimento sustentável do Estado qualidade alcance e eficiência na interlocução com a sociedade posição de vanguarda em relação às práticas legislativas excelência na gestão pública mineira legitimidade e representatividade respeito e credibilidade e autonomia o que está acontecendo com isso? está indo tudo para o esgoto está indo para o esgoto quem está sendo prejudicado? os servidores públicos estaduais eu me ponho no lugar deles acho que nós todos parlamentares antes de pautar qualquer matéria se coloquem no lugar das pessoas que poderão ser prejudicadas entendeu? uma arbitrariedade dessa é inadmissível nós votarmos uma reforma que vai prejudicar o fatiamento que houve na CCJ é um fatiamento que para mim entendeu? ficou da mesma forma nós só separamos pontos que vocês consideraram realmente absurdas e é absurdas e depois nós vamos comentar uma outra discussão mas é isso o meu propósito na Assembleia não contem comigo para votar contra servidor público porque não votarei não votarei contra trabalhador a minha causa a minha bandeira é a causa animal mas também é a defesa das garantias das profissões dos servidores dos trabalhadores então é esse o meu discurso inicial presidente obrigado deputado Osvaldo nosso vice-presidente da comissão e passo a palavra ao deputado professor Cleito para encaminhar boa tarde senhor presidente boa tarde deputado sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira deputado Raul Belém deputado Gustavo Valadares os deputados que aqui estão presentes e os deputados que estão nos assistindo remotamente eu gostaria de fazer aqui um encaminhamento gostaria também de saudar todos aqueles servidores e servidoras que estão nos assistindo nesse momento por todos os canais de comunicação da Assembleia Legislativa estou nesse momento aqui substituindo o deputado Leonidio Bolsas deputado sargento Rodrigues eu eu gostaria nesse momento até de como historiador retomar um pouco da história que nos fez chegar até esse momento entretanto eu não vou fazê-lo até por conta das negociações até por conta do que está se acordando aqui e não é a minha intenção estabelecer nenhum tipo de trava nenhum tipo de entrave nenhum tipo de empecilho nenhum tipo de impedimento para a caminhada dessa votação mas eu gostaria de chamar a atenção inclusive confirmando o que já vem sendo discutido desde sexta-feira na CCJ levantado levantado pela deputada Beatriz Serqueira levantado aqui pelo deputado sargento Rodrigues levantado também pela deputada Ana Paula Siqueira e me perdoe outros deputados que eu não vou mencionar aqui porque fizeram de forma remota e vários levantaram o mesmo aspecto e agora também meu grande amigo deputado Oswaldo Lopes de forma muito coerente levanta essa mesma questão algo que nos incomoda algo que nos aflige nesse momento deputado João Magalhães a ausência do servidor aqui nessa casa a ausência do debate a ausência da discussão com a presença daqueles que serão os mais atingidos por essa reforma da Previdência mas eu queria fazer um questionamento aqui deputado sargento Rodrigues que eu acho que é importante o senhor ouvir acho que é importante inclusive deputado Raul Belém e deputado Gustavo Valadares que os senhores ouvissem isso aqui deputada Beatriz Serqueira faça um questionamento aqui que eu acho que é de suma importância inclusive para a continuidade dos trabalhos dessa comissão eu passei vergonha esse final de semana sargento Rodrigues por que eu passei vergonha porque nós estamos aqui num debate que é político mas um debate também que é técnico que é jurídico e como nós temos um debate técnico jurídico nós estamos falando de déficit na Previdência só que esse nome déficit ele tem por trás uma questão científica um cálculo atuarial como professor a gente tem algumas vantagens ser professor e de ter ajudado a formar muitos alunos então eu formei muitos alunos que hoje são cientistas atuariais eu pedi para um atuário analisar o projeto que veio do governo Zema ele riu de mim sargento porque ele falou assim professor Cleito isso aqui não é cálculo atuarial nem aqui nem em Araxá isso aqui não é cálculo atuarial nem aqui nem em Araxá e aí ele me mandou um cálculo atuarial tanto é que eu já tinha recebido o mesmo cálculo atuarial feito pelo regime da Previdência de Lavras com 125 páginas sargento Rodrigues analisando a questão da expectativa de vida analisando a questão daquilo que tem sido chamado aqui de rombo mas eu queria servidor público e senhores deputados e senhoras deputadas eu queria fazer uma pergunta simples por acaso aqui dos 77 deputados eu quero que um me mostre no cálculo que foi mandado aqui a diferença entre déficit e débito porque há uma diferença entre déficit e débito quando se trata quando se vai discutir reforma da Previdência é preciso ter muito claro nos cálculos atuariais a diferença entre déficit e débito eu quero que algum deputado me mostre onde essa diferença está posta ali e para quem não sabe déficit previdenciário é o valor estabelecido por um cálculo atuarial que deveria ser capaz de pagar os benefícios previdenciários ao longo do tempo é o valor que está em caixa o déficit previdenciário é diferente do débito porque o débito são os valores devidos e não pagos não repassados ao sistema de previdência aí eu quero lembrar aqui eu quero lembrar dois momentos aqui dessa história que eu me furtei de discutir primeiro momento fundamental lei complementar 77 de Aécio Neves que começa a construir o problema que nós estamos vivendo hoje segundo problema Anastasia retira a necessidade de plebiscito para extinção do Fumpeng e pouco tempo depois vai transferir 4 bilhões de reais para um fundo de caixa única que faz com que a gente entenda porque que o PSDB está querendo fazer com que essa votação aconteça a toque de caixa e como que o governador que tem o PSDB na sua base de governo deve estar fazendo um esforço hercúleo para dispensar essa visão que como historiador eu faço questão de lembrar aqui porque o sargento Rodrigues tem falado isso constantemente a pergunta que ele faz é cadê o rombo quem promoveu esse rombo agora nós vamos deixar de discutir e debater essas questões nós vamos deixar de fazer os verdadeiros cálculos atuariais nós tínhamos que começar agora a partir desse momento a impedir que esse projeto corresse dessa forma porque nós não temos números nós não temos dados qualquer votação hoje é um tiro no escuro é um tiro no escuro nós não temos condições hoje pelos cálculos que foram apresentados e que não foram desculpa de darmos continuidade a essas questões eu quero lembrar também que nós temos aqui essa essa ideia de que nós temos que votar até 31 do 7 mas eu quero perguntar ao governo do estado o município sargento rodrigues de São Bernardo dos Campos município impetrou o mandato de segurança para afastar essa portaria e ganhou ganhou isso aí ou seja por que não impetramos também o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal seria o papel do governador nesse momento exatamente porque a lei 9717 a lei federal 9717 ela tem uma série de questões inconstitucionais porque ela impacta o chamado pacto federativo colocando os estados no nível de subserviência de joelhos que vai destruir o que nós temos como uma das questões basilares da nossa constituição ou nós deixamos de ser a república federativa do Brasil ou voltamos na época do império e nos tornamos província são questões que nós precisamos discutir deputado João Magalhães nós nós estamos aqui capitanias hereditárias até pior do que província sargento Rodrigues nós estamos de joelhos para encerrar para encerrar deputado João Magalhães tem algumas coisas também que eu precisaria entender é vai vai completar agora 100 anos de uma obra clássica do Freud chamado mal estar da civilização tem coisa que nem Freud explica o partido novo por exemplo é contra o aumento de impostos e agora está defendendo aumento de alíquota isso aí só Freud para nos explicar ao mesmo tempo o mesmo partido novo que abre mão renuncia a questões fiscais e quer colocar nas costas do servidor público essas renúncias que muito bem alguns deputados lembraram aqui mas eu não quero lembrar só dos 6,2 bilhões não eu quero lembrar eu quero lembrar dessa lei desse acordo da lei Candi que foi feito recentemente onde Minas abre mão de mais de 130 bilhões porque mais uma vez se colocou num estádio de subserviência ao governo federal e aceitou isso sem que esse projeto passasse aqui por essa assembleia então deputado João Magalhães meu encaminhamento na terceira fase é para que nós tenhamos aqui um verdadeiro cálculo atuarial inclusive peço até a Assembleia Legislativa que contrate um atuário eu acho que a gente não dispõe desse profissional aqui na casa mas que a Assembleia Legislativa contrate um atuário para que ele nos possa dar de fato os números mostrando a diferença entre déficit e débito e mostrando onde de fato está esse rombo para que nós não sejamos reféns do capital improdutivo para que nós não sejamos reféns desses que querem destruir a Previdência que dicas de passagem é uma contrapartida social rombo da Previdência sempre vai ter ela nasceu deficitária porque exatamente ela é um projeto de sociedade um projeto de contrapartida social mas social é uma palavra que não existe na grande maioria daqueles que representam esse governo obrigado encerrado encaminhamento vamos passar a votação vamos submeter a votação sobre vamos submeter a votação pelo processo nominal a votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei cumprimentar 46 de 2020 como voto é o deputado Oswaldo Lopes o microfone de vossa excelência está bloqueado meu voto é sim presidente sim deputado Oswaldo Lopes como voto deputada Beatriz Serqueira presidente voto sim ao requerimento voto sim deputado Beatriz Serqueira como voto deputado professor Cleiton não pode agora tem que concluir professor Cleiton o regimento é claro ele substituiu como foi ele fez o encaminhamento ele não pode vota sim não, não, não não, não não, não não, não não, não não peraí documento eu fiz de votação nominal 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 como voto deputado professor Cleiton fiz um acordo com o deputado Leonid de Bolsas eu vou ser vou ser leal com ele ele abriu mão pra que eu falasse então vou me abster esse pra votar esse pra votar é porque eu tava achando que era de retirar de pau esse pra votar então meu voto é sim sim como voto deputado Raul Belen desculpa tem que ser no microfone como voto vossa excelência votação do requerimento para votação nominal vota sim pode votar sim tem problema vai votar sim mesmo como voto deputado Roberto Andrade e mantém um voto sim no próximo deputado Roberto Andrade como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente o presidente também vota sim seis votos sim o requerimento foi aprovado e a próxima votação do requerimento de retirada de pauta será nominal conforme acordado vamos suspender a presença de sessão até as 13 horas e 40 minutos 13 horas e 40 minutos quando retornaremos para votação do segundo requerimento desconvoco a reunião extraordinária das 14 horas está suspenso os trabalhos dando retomada neste momento vamos acompanhar 46 de 2020 do governador Romeu Zema Neto de autoria da deputada Beatriz Serqueira do PT presidente da comissão de educação ciência e tecnologia requerimento sobre a mesa o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 120 inciso 11 combinado com o artigo 131 parágrafo 1º do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 46 de 2020 do governador Romeu Zema Neto autor deputado sargento Rodrigues do PTB presidente da comissão de segurança pública para encaminhar a matéria conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares nessa retomada das atividades dos trabalhos da comissão de administração pública de administração pública presidente também quero fazer um cumprimento muito especial a todos que nos acompanham lamentavelmente não de forma presencial porque a pandemia impede que isso aconteça mas pelas redes sociais pelo processo remoto que nós estamos vivenciando presidente eu apresentei esse requerimento para retirada de pauta do projeto de lei complementar 46 de 2020 pelos motivos que eu espero no tempo regimental abordar e trazer aqui aos colegas parlamentares contando e pedindo o voto para que o projeto seja retirado de pauta o contexto em que esse projeto de lei complementar foi apresentado é um contexto de uma pandemia no caso de Minas Gerais com mais de 1.100 pessoas mortas Minas Gerais que não tem testagem portanto não tem um diagnóstico real da pandemia no estado uma situação em que o nosso estado teve um aumento de doenças respiratórias de mais de 800% comparando o mesmo período do ano passado para 2020 então é um contexto de pandemia em que o foco do governo e da própria Assembleia Legislativa deveria ser a garantia da vida e nessa garantia da vida os servidores públicos tem papel central nesse momento são servidores públicos que continuam trabalhando em várias funções que não podem realizá-las remotamente não pode ser pelo teletrabalho vários servidores colocando a sua vida em risco no enfrentamento à pandemia notadamente os servidores da saúde servidores da segurança pública os servidores da educação que parte tem realizado atividades presenciais então um contexto importaria que nós nos preocupássemos com a vida com a preservação da vida e não com uma matéria que vai retirar direitos que vai prejudicar esses servidores e o momento exatamente da pandemia é um momento de isolamento então nós temos um impedimento para a realização de reuniões e assembleias sindicais presenciais impossibilidade de realização de debates de audiências públicas presenciais impossibilidade do contato pessoal dos dirigentes servidores com os deputados não é possível entrar aqui na assembleia legislativa para ir no gabinete de qualquer deputado a manifestação do lado de fora da assembleia o qual eu quero cumprimentar o sinjus e o sinjiute é uma é uma manifestação simbólica com cruzes simbolizando a morte antes da aposentadoria e manifestações por cartazes esse momento nos exigiria que essa matéria não estivesse pautada na assembleia legislativa a urgência que o governo argumenta nós já dissemos várias vezes que é uma urgência para especificamente votação de alíquotas das previdências próprias de estados e municípios que aportaria 1.348 então o momento exige que nós estivéssemos cuidando da vida que nós estivéssemos fazendo enfrentamento a essa pandemia e também cuidando dos nossos servidores públicos que estão muitos presencialmente mas tantos outros de forma remota garantindo o funcionamento do estado no momento de tanta excepcionalidade bem é uma reforma muito ampla diferente da determinação da portaria 1.348 que diz respeito a alíquota é uma reforma que traz muitas alterações inicialmente com mudanças nas relações sindicais reforma administrativa e alteração do estatuto essas questões foram retiradas momentaneamente mas a reforma da previdência ampla e o desmonte do IPSENG permanecem então o governo envia uma reforma sabendo que a sua tramitação se daria sem possibilidade de discussão ampla com a sociedade eu tenho visto muito a comparação de 21 milhões de mineiros versus 300 mil servidores como se fosse possível contrapor um ao outro como se esses 300 mil servidores não fizessem parte dos 21 milhões de mineiros e mineiras e portanto parte da sociedade parte interessada e me espanta muito nessa tentativa de colocar em contradição 21 milhões versus 300 mil não querer o debate com os 21 milhões de mineiros porque todos estão alijados do processo de discussão não apenas os servidores públicos não apenas as suas entidades representativas mas toda a sociedade não tem condições de fazer um acompanhamento desse processo em função das condições que nós estamos enfrentando bem nos espanta também a diferença de alíquotas que o governo apresenta o governo argumenta obrigada o governo argumenta que está apresentando a reforma nos moldes da reforma feita a nível federal mas não copiou as alíquotas se ele copiasse as alíquotas nós teríamos um projeto de lei complementar iniciando a discussão com 7,5% o governo inicia com 13% 13% nos salários mais baixos 13% nas aposentadorias e pensões de valores mais baixos o que significa que todos os servidores serão atingidos por essa reforma tendo uma redução de salário mas em contrapartida o governo não apresentou o que justificasse essa dinâmica de alíquotas porque que ele começou com 13 não começou com 7,5 por que que ele está taxando de uma forma absurda na minha avaliação as pessoas com salários menores que a partir de 1.040 reais acontece a taxação seja servidor da ativa seja aposentados ou pensionistas enfim é uma reforma com uma característica muito clara constitui um objetivo fiscal a reforma tem um objetivo fiscal reduzir gastos não tem o objetivo de melhorar o sistema ampliar cobertura resolver injustiças ou combater desigualdades essa não é uma reforma que combate as desigualdades eu já tive a oportunidade de debater na comissão de apresentar uma questão de ordem na comissão de constituição e justiça e lá eu dizia se o governo vê algum privilégio ele tem que combater o privilégio ele não tem que atacar os servidores que ganham menos que é o que está acontecendo com a mudança imediata de uma alíquota de 11 para 13% e com a taxação de aposentados e pensionistas que já tem salários baixos que terão parte dos seus salários confiscados porque no final é isso que vai acontecer o servidor vai ter um percentual do seu salário retirado todo mês não há estudos demonstrando que esse processo garantirá qualquer equilíbrio fiscal esse debate de déficit trazido muito bem pelo deputado professor Clayton na primeira parte dos nossos trabalhos é inclusive um debate questionável se previdência social é um lugar de déficit ou se é uma despesa de pessoal mas se quer este debate nós vamos conseguir fazer na assembleia legislativa nenhuma audiência pública foi realizada e nós podemos correr o risco de ter a segunda comissão aprovando um projeto de lei complementar sem uma única audiência pública e esse é o outro motivo pelo qual este projeto precisa ser retirado de tramitação precisa ser retirado da pauta não teve conversa nem diálogo nem discussão com nenhuma entidade representativa dos servidores públicos nós estamos avançando a tramitação de um projeto sem que nenhum debate tenha sido feito em nenhuma comissão muitas vezes assuntos que não estão na comissão como eu já vi em comissão que quis puxar para si pautas da educação realizava audiência pública mesmo sem a matéria estar na comissão mesmo não sendo a comissão pertinente para discussão de temas relacionados à educação então a ousadia às vezes de chamar para si temas que não são da comissão para o debate em audiências públicas não se teve essa coerência para fazer um processo de debate mínimo antes da tramitação do projeto de lei complementar então por essas razões presidente eu peço o apoio dos colegas da comissão de administração pública para que este projeto de lei complementar 46 seja retirado da pauta não há o que justifique essa celeridade essa rapidez em se tratando de matéria tão complexa com todos os envolvidos sejam eles servidores ou sociedade em geral sem a condição de participar do processo legislativo que é o que o que justifica ser uma casa legislativa que é a participação popular para encaminhar conceda a palavra ao deputado sargento rodrigues presidente eu quero da mesma forma presidente como nós estamos aqui num processo de votação de um requerimento para retirada de pauta do projeto de lei complementar número 46 que trata da famigerada reforma administrativa eu queria presidente também já começar também atacando a questão das alíquotas que estão previstas no artigo 28 alíquota de contribuição eu diria o pacote de maldades de crueldade do governador Romeu Zema é tamanho e é preciso que os colegas deputados e deputadas enxerguem isso enxerguem a gravidade porque a reforma da previdência elaborada através da emenda constitucional 103 promulgada dia 12 de novembro de 2019 traz as seguintes alíquotas presidente eu quero fazer aqui apenas duas alíquotas até um salário mínimo sete e meio mais de um salário mínimo até dois mil reais nove por cento então presidente eu já pedi a nossa assessoria deputado Raul Belém para que pudesse apresentar duas emendas professor Cleito até o salário mínimo sete e meio mais de um salário mínimo até dois mil reais nove por cento essa são as duas primeiras alíquotas que nós temos aprovada na emenda constitucional federal e aí aqui no estado presidente como é que ficou fazer a leitura aqui para os colegas deputados e deputadas que ainda não tiveram um tempinho para olhar o parecer do PLC no artigo 28 diz o seguinte a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos inativos e pensionistas a que se refere o artigo terceiro será progressiva incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com os seguintes parâmetros inciso primeiro até dois mil reais treze por cento olha não precisa nem nem dizer nem aprofundar aqui acima de dois mil reais até seis mil reais quatorze por cento presidente eu estou aqui com as as alíquotas do governo federal é uma covardia é uma crueldade e aí depois eles querem que a gente não faça obstrução como não fazer obstrução como admitir que uma cantineira que recebe mil e duzentos mil e trezentos reais venha pagar uma alíquota de treze por cento inicial que um auxiliar de enfermagem venha pagar uma alíquota de quatorze por cento que os servidores administrativos do sistema prisional sócio-educativo que ganham menos de dois mil reais venha pagar uma alíquota de treze por cento então essa reforma senhor presidente ela atende a quem ela atende os interesses do governador porque tem alguns colegas deputados aqui né e especialmente a turma do novo principalmente os deputados do novo que tentam vender uma imagem que primeiro que é necessária a reforma segundo que tem que fazer a qualquer custo e aí presidente eu pego aqui dizendo primeiro assim na questão do mérito na questão do mérito as alíquotas são completamente impraticáveis em relação aos servidores que ganham menos é uma crueldade é uma covardia o que o governador Romeu Zema mandou por essa casa agora ele já mandou cabe a assembleia rejeitar alterar substituir ou aprovar eu só espero que aqueles que estão reclamando aqueles que estão reclamando para os servidores não virem para a porta da assembleia que faça essa análise que debruce sobre o texto muito bem aqui lembrado infelizmente eu perguntei hoje ao deputado Bartô do novo no grupo dos 77 deputados se ele sabia e eu continuo aguardando a resposta viu deputado Bartô se o senhor sabe de quem é a responsabilidade do rombo da previdência porque do servidor não é não são os servidores e o governador Romeu Zema quer porque quer colocar nas costas dos servidores agora vou repetir aqui o que eu já disse presidente a previsão este ano é de 6,9 bilhões de que o governo vai abrir mão de impostos a chamada isenção fiscal 6,9 bilhões que é a isenção dos impostos para as grandes empresas para as grandes mineradoras as grandes os milionários do estado 6,9 a proposta segundo o secretário de fazenda Gustavo Barbosa a reforma da previdência vai economizar para os cofres públicos 2,3 bilhões um terço do valor olha então tem alguma coisa errada então deixe de cobrar dos grandes empresários 6,9 bilhões para fazer arrocho fiscal no lombo nas costas dos servidores então presidente essa é a primeira questão que eu coloco do ponto de vista do mérito mas aí presidente do ponto de vista do aspecto formal há algo muito grave que precisa ser dito aqui presidente presidente deputado João Magalhães estou aqui de posse da deliberação 2733 de 13 de março de 2020 então desde o dia 3 de março 3 de março dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção a infecção e a propagação do coronavírus covid-19 no âmbito da assembleia legislativa vide deliberação da mesa 2741 de 29 de março de 2020 com a produção e efeitos a partir do mês de competência abril de 2020 artigo terceiro vamos lá presidente fica suspensa a realização de outras atividades que envolvam a participação de público externo tais como preciso primeiro os eventos institucionais destinados a subsidiar o processo legislativo dentro e fora das dependências da assembleia legislativa incluindo seminários fóruns técnicos ciclo de debates debates públicos reuniões de comissão com convidados e outros eventos congêneres vou repetir presidente para ficar gravado nos anais dessa casa deliberação da mesa artigo terceiro deliberação 2737 de 23 de março de 2020 inciso primeiro artigo terceiro caput fica suspensa a realização de outras atividades que envolvam a participação de público externo tais como inciso primeiro os eventos institucionais destinados a subsidiar o processo legislativo e eu pergunto ao deputado Leonidio Bolsas para alguns colegas deputados aqui é muito fácil ah não vamos votar votar do jeito que está se nós temos uma deliberação que está aqui eu acabei de fazer a leitura que proíbe o debate público por isso que eu coloquei ali ó votação sem a participação e debate com o cidadão é rasgar a constituição sabe por que deputado Leonidio é muito simples a gente fazer análise quando o governo federal editou a famigerada portaria a portaria que eu faço aqui a leitura aqui do número dela portaria 1348 de 3 de dezembro de 2019 não existia pandemia do coronavírus foi ela que estipulou o prazo para fazer a revisão das alíquotas primeiro que esse projeto não mexe só com alíquota ele mexe com a estrutura toda do IPCENG ele cria autarquia ele separa ele divide atribuições ele mexe com a idade mínima de aposentadoria o tempo mínimo de contribuição o tempo mínimo no cargo efetivo ele mexe com muita coisa ele mexe até com o conselho das autarquias ele mexe com a parafenada de coisas eu pergunto quando foi feito isso aqui havia o covid-19 declarado no Brasil não porque isso foi em 4 de dezembro de 2019 primeiro ponto depois que declarou a pandemia do coronavírus e trouxe a declaração de calamidade pública na União e no Estado Minas Gerais de lá pra cá deputado Leonidio mudou-se muita coisa por isso nós estamos aqui apresentando o requerimento para retirada de pauta professor Cleito porque mudou o diário da União professor Cleito está aqui está aqui 4 do 12 4 do 12 de 2019 então de lá pra cá as eleições municipais foram odiadas a entrega do imposto de renda foi odiado o Enem foi odiado a validade da carteira de habilitação foi prorrogada e de tantos outros atos públicos foram prorrogados o que nos incomoda deputado Raul Belen o que nos eu diria o que nos afeta de forma muito cruel primeiro que nós estamos tendo aqui os nossos mandatos castrados se o deputado não está entendendo isso até agora ele está no mundo da lua se o deputado ou a deputada não entendeu que o mandato dele está reduzido está castrado que as suas prerrogativas estão sendo absurdamente reduzidas a praticamente zero ele está no mundo da lua como é que eu vou fazer audiência pública se a deliberação da mesa proíbe está aqui vedado então a não vedou por que a pandemia do coronavírus aí eu pergunto a portaria já de dezembro 4 de dezembro de 2019 já existia lá atrás mas não sabia de pandemia então por que correr que fazer o debate nós precisamos deputado albelém ninguém está falando que não precisa fazer o debate ninguém está falando que não precisa discutir uma reforma da previdência ninguém é contra isso nós que estamos aqui no processo de obstrução nós queremos primeiro que os trabalhadores do serviço público possam entrar essa casa possam vir aqui possam participar possa ter tempo de pedir ali um sindicato encomendar um estudo como fez o professor Cleito um estudo de cálculo atuarial para que a gente possa chegar aqui e debruçar num projeto de lei que tem 40 páginas o PLC tem 40 páginas já votou na CCJ e quer enfiar a goela abaixo aqui na administração pública então tudo isso que nós estamos aqui cobrando é a questão de coerência então o deputado concorda não eu concordo com a reforma da previdência agora você concorda que as suas atribuições foram castradas foram professor Cleito estão reduzidas a quase zero eu falo que os senhores deputados de primeiro mandato e as deputadas de primeiro mandato ainda não sentiram verdadeiramente o exercício do mandato nós não tivemos isso aqui cheio de servidores ah não então vamos correr logo por servidor não vir para a porta da assembleia ah pelo amor de Deus oi que parlamento é esse que poder e voz cidadão é esse que não quer que o servidor venha aqui para a porta se você não quer que o servidor venha aqui para a porta não exerça mandato agora está muito simples né eu voto lá de casa né eu ponho lá um paletó assim por cima um blazer por cima da camisa chega aqui abro meu celular acesso a senha e deixo o pau quebrado na assembleia então para alguns que estão de casa e que se sentem confortáveis com essa situação eu não me sinto os servidores estão prejudicados e o governador satisfeitíssimo com a situação feliz da vida agora compete a quem deputado um professor cleito complete agora o governador ou compete a nós rejeitar compete a nós obstruir compete a nós dizer não podemos aceitar a tramitação durante a pandemia eu vou apresentar aqui um requerimento peço a nossa consultoria que lá na CCJ eu tomei barrigada e aqui eu tenho certeza que pelo menos o deputado João Magalhães é mais democrático nesse sentido então eu pedi à consultoria que faça um requerimento para amanhã na terceira fase presidente João Magalhães solicitando e eu quero que escreva a palavra que eu vou colocar aqui doutor Michel solicitando encarecidamente ao presidente da assembleia o deputado Agostinho Patrus com esses termos que acione a procuradoria da assembleia para acionar o governo federal em face através de mandato de segurança em face da portaria solicitando que suspenda os efeitos dessa portaria enquanto durar o período da pandemia considerando que as prerrogativas e atribuições dos deputados estaduais de Minas Gerais estão sendo afetados diretamente com a imposição do prazo para se votar as alíquotas então é um requerimento que eu peço a consultoria da assembleia para que seja encaminhado porque o presidente já encerro presidente João Magalhães o presidente deputado professor Cleito ele precisa fazer isso ele precisa ter esse gesto qual de atacar a portaria pelo menos atacar a portaria vossa excelência disse aqui que o governador poderia fazer só que o governador não tem interesse a assembleia tem que ter um interesse porque as prerrogativas e as atribuições dos deputados estaduais estão na berlinda estão na lata de lixo porque não podem exercê-las na sua plenitude obrigado presidente obrigado deputado prorroga o presidente de sessão até as 16 horas para encaminhar conceda a palavra ao deputado Oswaldo Lopes presidente boa tarde boa tarde deputado vocês estão me vendo e me ouvindo sim porque minha imagem está congelada está congelada verdade mas a voz está indo bem né está ok engraçado vamos lá dando sequência aí presidente a tudo que foi dito aí pelo nosso ilustríssimo deputado sargento Rodrigues que tem um domínio total do regimento da constituição é um estudioso de política né é um deputado que simplesmente foi eleito por seis mandatos e se acomodou ele está aí porque realmente ele tem muito conhecimento de tudo que foi dito é muito ruim não me ver nem sei como é que tá então tá estranho até lá tá preta veja bem presidente demais deputados presentes vamos que pensar agora nos nossos servidores de saúde pública vejam bem eles são agora todos concentrados aflitos né lutando pra dar pra dar um ressuscitar os pacientes de covid e todos também preocupados de não levar esse vírus pra casa porque a maioria tem família tem filhos tem esposa mas eles estão lá firmes e fortes né eles momento nenhum eles renegaram a profissão isso eu falo de médicos enfermeiros auxiliares de enfermeiros todos esses profissionais da saúde pública que hoje estão nos hospitais trabalhando por nós e pelo simples fato né dessa pandemia não permitiu o acesso a todos pra estar debatendo conosco em plenário né na na galeria aí da da comissão né no plenarinho ou seja é eles devem ficar preocupados poxa nós estamos aqui dando a vida né a nossa vida por infectados de covid e nós estamos agora orando para que 77 deputados não façam besteira na hora de votar a reforma da previdência é mas eu deixo uma mensagem depender de mim sargento Rodrigues Beatriz Serqueira mais uma alguns deputados que também já manifestaram que agora não lembro o nome que manifestaram total apoio aos servidores que até seria interessante eles participarem né desse debate e se posicionarem para que os servidores o vejam e fiquem sabendo que eles não estão totalmente desamparados é volta a falar tenho parentes tenho amigos que são servidores públicos como que eu vou votar contra quem acredita né quem acredita em mim quem depositou toda esperança no meu trabalho a partir do momento que eu tenho uma causa volto a repetir que é a causa dos animais que eu estou trabalhando para criar políticas públicas que eu estou revertendo as minhas emendas para 56 municípios para ajudar os animais que também precisam de políticas públicas eu não posso em momento nenhum virar as costas para os trabalhadores para os servidores públicos para os profissionais de saúde de segurança de educação todos agora devem estar aflitos em casa todos que estão nos acompanhando aí devem estar naquela torcida né pelo amor de Deus tirem tirem essa reforma né de votação nós não podemos agora rasgar a constituição nós não podemos jogar o nosso mandato no esgoto né porque nós temos que romper um rombo que está deficitário no governo mas não é um rombo criado pelos servidores públicos é a partir do momento que o governador a partir do momento que o governador o governo ele concede benefícios fiscais a mineradoras e grandes empresas que operam em Minas Gerais e eu repito na ordem de 14 bilhões de reais por que agora jogar essa conta nas forças dos servidores públicos né nós não podemos permitir que esse processo aconteça a exemplo da CCJ sem um debate amplo com os principais envolvidos e atingidos se não o propósito do nosso trabalho na Assembleia está sendo enviado para o esgoto é isso nós temos famílias são como diz a minha grande amiga Beatriz Serqueira que eu tenho um carinho um apreço e gosto muito do trabalho dela nós temos 184 mil servidores que serão atingidos com essa reforma 184 mil famílias pessoas que estão já ansiosos para se aposentar e de repente veem que vão ter que trabalhar mais um pouco que vão ter que ter descontado uma alíquota maior na sua contribuição e é injusto né gente pensando bem injusto uma alíquota que começa atualmente com 11% e que é o valor mínimo e a proposta absurda de 13% até 19% isso aí realmente reflete muito no bolso do contribuinte principalmente como diz o Sargento Rodrigues esses servidores que ganham pouco esses que tem um salário baixo mas que estão lá trabalhando estão lá dando a vida esses sim né precisam do nosso apoio a discussão que eu quero deixar aqui registrada é que nós vamos opa meu vídeo agora está indo agora foi obrigado aí presidente deu certo aí nós vamos até o final não tem problema se a gente fica aqui até as 18 horas nós vamos obstruir isso é um acordo meu Sargento Beatriz nós estamos com os servidores nós estamos com os trabalhadores e se tiver que passar aqui virar a noite nós vamos virar sem problema nenhum presidente é isso aí e vamos dar sequência aí no trabalho vamos ver até onde nós vamos alimentar a obstrução vamos que vamos obrigado deputado sim pode quiser falar pode empresta ali de votação encerrado encaminhamento vamos passar ao processo de votação é sim viu gente todo mundo é todo mundo é sim viu é sim viu essa votação agora é sim tinha deixado no clipes aqui sim em votação o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei cumprimentar 46 de 2020 do governador Rosmeu Zema Neto de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues como voto a deputada Beatriz Serqueira presidente voto sim é um requerimento como voto o deputado Leonidio Bolsas vota não como voto deputado Oswaldo Lopes sim peraí ativar aqui sim presidente deputado Oswaldo Lopes sim deputado Raul Belen vota sim vota não como vota deputado Roberto Andrade é bom registrar deputado desbloqueça o seu microfone seu microfone está bloqueado ele mandou um zap aqui disse que é sim presidente deputado Roberto Andrade não está desbloqueado aqui não vossa excelência vota sim ou não 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 deputado sargento Rodrigues voto sim presidente e o presidente vota não o requerimento foi rejeitado declaração de voto presidente vamos aprovar primeiro os requerimentos na sequência a gente faz a declaração de voto passa-se tem terceira parte aqui não o senhor tem que distribuir primeiro assim pode deixar para o final declaração de voto pode ok passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeito a apreciação do plenário projeto de lei complementar número 46 de 2020 altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e a lei cumprimentar número 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia minas gerais previdência dos servidores públicos civis do estado institui fundos de previdência do estado de minas gerais altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e da outras providências autor governador romeu zema neto na condição de relator da matéria eu faço a distribuição em avulso passa-se a terceira fase do dia que compreende a discussão e votação de de requerimentos da comissão rapidinho são quatro rapidinho não está aqui não que Deus requerimento e é muito requerimento 7.026 de 2020 deputado que subscreve quero a vossa aliança nos termos do artigo 103 na linha parágrafo terceira alinhada de meta interna seja caminhada ao TJ EMG pedido providências para avaliar a possibilidade de ceder ao estado o prédio onde está localizado a comarca de Montes Claros de autoria deputado Arlen Santiago em votação requerimento a votação será em bloco e a votação nominal em bloco requerimento 7.067 deputado sargento Rodrigues requer seja realizado para debater as proposições que contém reforma extrativa do estado tendo em vista a importância e o impacto das carreiras de servidores públicos e civis de Minas Gerais requerimento 7.069 de 2020 deputada Beatriz Serqueira serqueira requer 1º da portaria 1º da portaria 1.348 de 3 de dezembro 2019 relativo ao cumprimento das normas constantes na lei federal 9.717 de 27 de novembro de 1988 da emenda constitucional 103 de 2 de novembro de 2 de novembro requerimento de autoria do deputado sargento Rodrigues requer seja encaminhado para a providência do presidente desta casa desativa para que o slogan da ALMG poder e voz do cidadão seja alterado uma vez que a tramitação da proposta de emenda constitucional nº 55 de 2020 que em resumo pretende alterar o sistema previdenciário de servidores públicos estaduais e o projeto de lei cumprimentar nº 46 de 2020 e outras medidas pretende introduzir alíquotas progressivas de contribuição e criar autarquia em Minas Gerais para evidência de servidores públicos civis do Estado além de extinguir direitos a que os servidores públicos fazem jus em razão do exercício do cargo público que ocupa não estão fazendo jus ao título requerimento de autoria deputado sargento Rodrigues requer seja encaminhado pedir de providência ao presidente desta casa legislativa para que a missão institucional da LMG exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais seja alterada uma vez que a tramitação da proposta de emenda constituição nº 55 de 2020 que em resumo pretende alterar o sistema previdencial dos servidores públicos estaduais e do projeto de lei complementar nº 46 de 2020 entre outras medidas pretende introduzir alíquotas progressivas de contribuição e cria autarquia Minas Gerais previdência dos servidores públicos civis do Estado além de extinguir direitos a que os servidores públicos fazem jus em razão do exercício do cargo público que ocupa não fazendo jus ao título requerimento deputado Beatriz Sequeira requer seja encaminhada à governadoria do Estado o pedido de providência para que intervenha junto ao governo federal de modo que seja estendido o prazo contido na portaria 1348 emitida pela Secretaria Especial de Previdência de Trabalho quanto à data limite 31 de setembro para que o Estado de Minas possa discutir a proposta de reforma da Previdência contida na PEC 55 e o PLC 46 de 2020 requerimento a deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pedir de providência para suspensão da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2020 por se tratar de matéria que altera a estrutura do IPZENC cuja entidade pública é responsável pela prestação e gestão da assistência médica hospitalar farmacêutica e previdência social protegendo diretamente 800 mil beneficiários principalmente num contexto grave de pandemia com 2019 por qual toda a população mineira enfrenta requerimento deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedir de providência para que seja suspensa a tramitação do PLC 46 de 2020 requerimento deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que suspenda a tramitação do PLC 46 de 2020 em votação os requerimentos como voto deputada Beatriz Sequeira voto sim aos requerimentos presidente Leonidio Bolsas é assim ou não? é assim né? é assim né? é assim né? é assim né? é assim a Beatriz pediu para votar sim você vota assim não 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 é assim né? Leonidio Bolsas deputado Oswaldo Lopes deputado Oswaldo Lopes sim deputado Raul Belen deputado Roberto Andrade Roberto Andrade sim Sargento Rodrigues voto sim presidente presidente também vota sim os requerimentos foram todos aprovados doutor Bichet cadê aquele outro? não depois para presidente presidente declaração de voto tem vossa palavra pode ainda deixar nessa fase ainda presidente está terminando o requerimento e como ainda nós estamos na terceira fase aprova amanhã não eu peço vossa excelência pode passar a declaração de voto para a colega deputada enquanto o requerimento fica pronto ali deputado Gabi Serqueira tem a palavra para a declaração de votos presidente eu votei pela retirada do projeto de lei complementar 46 da retirada da pauta compreendendo a sua complexidade e compreendendo a necessidade eu não vou me cansar de falar isso do correto processo de discussão o que não está acontecendo porque é impossível que em duas semanas a gente consiga fazer toda a tramitação de um projeto que tem impacto tão direto e nefasto na vida das pessoas mas eu comecei a pegar alguns números presidente não achei eu vou repetir nenhuma aposentadoria de 100 mil reais que foi a argumentação da semana passada na comissão de constituição e justiça para essa reforma com o discurso de que essa reforma corrigiria distorções corrigiria esse desequilíbrio e faria combateria os privilégios o que nós temos é uma massa de servidores públicos em geral são mais de 92 mil servidores públicos que ganham até 2 mil e 89 reais na administração pública direta eu disse em discussões anteriores e vou repetir quer discutir reforma da previdência saiba a realidade dos servidores a sua realidade de salário porque senão fica uma falsa ideia na sociedade de que essa seria uma reforma para combater privilégios privilégio de 15 mil 998 servidores que ganham na primeira faixa salarial de 1.045 reais é desse privilégio que nós estamos falando do privilégio de 76 mil servidores que ganham até 2.089 reais servidores que já contribuem para a previdência eu acho que esse é um outro fator importante de esclarecer porque fica aparecendo também que são pessoas que não contribuem todo mês do salário destes servidores tem a taxação da previdência e o que o governador Zema está fazendo é aumentá-la sem a correta justificativa do porquê ele está atacando servidores que ganham 2 mil reais 2.100 reais de salário é estes servidores quase 100 mil servidores que ele está atacando com essa reforma aumentando a sua contribuição previdenciária isso sem falar nos aposentados e pensionistas que eu terei a oportunidade na reunião da próxima reunião que for convocada da comissão de administração pública socializar as informações para que as pessoas votem não à luz do debate ideológico de menos estado mas que as pessoas votem conhecendo a realidade e o impacto que essa reforma terá na vida concreta das pessoas amanhã eu também vou fazer o debate de gênero querendo entender mas eu só faço as perguntas sabe professor Cleito porque aqui não tem contraditório a gente fica fazendo as perguntas como não veio ninguém do governo apresentar reforma não teve nenhum powerpoint não teve nada então não tem contraditório a gente faz as perguntas e fica sem resposta desde a semana passada eu estou perguntando por que que está aumentando a idade das mulheres eu não tenho estudo protocolado junto com o projeto lei complementar ou com a PEC que explique porque que as mulheres estão sendo um alvo preferencial dessa reforma aumentando o seu tempo de contribuir a sua idade e portanto se a permanência e o seu tempo de contribuição como também ninguém explicou porque que a reforma está atacando a aposentadoria específica das professoras a gente fica fazendo as perguntas como não tem contraditório como não tem audiência como não tem debate como o governo está confortável sem ser convocado a casa para explicar nada porque a apresentação o Zema veio aqui entregou um pacote para o presidente da assembleia quem fez o contraditório com o governador quem faz o contraditório não tem o contraditório então a gente faz esse processo mas o debate não está sendo feito porque para ser feito precisaria que o governo tivesse tido o respeito de vir a esta casa apresentar a reforma ao conjunto dos seus deputados e deputadas para a discussão que não aconteceu essa é minha declaração de voto presidente e quando for convocada nova reunião da administração pública nós continuaremos a discussão a respeito do projeto de lei complementar 46 para que as pessoas nos acompanhem a dinâmica feita que o presidente distribuiu o parecer quando distribuiu em avulso então a gente não vota hoje não vota nessa reunião mas voltará a discussão na próxima reunião que o presidente convocar são essas considerações presidente obrigado deputada para declaração de voto deputado sargento rodrigues presidente eu já aproveito a declaração de voto para dizer que nós votamos favoravelmente o requerimento de retirada de pauta do PLC 46 que trata do pacote de crueldade do governador Romeu Zema para conservadores públicos civis do estado de Minas Gerais nós estaremos aqui presidente todos os dias em todas as comissões todas e a gente percebe claramente que não há sinalização e disposição da presidência desta casa de colocar mais nada na pauta parece que há um indicativo nesse sentido então nós vamos ficar por conta presidente vamos ficar por conta fazendo a obstrução para as pessoas que estão nos assistindo pela TV Assembleia para que elas entendam nós estamos fazendo um processo de obstrução para impedir que essas matérias sejam aprovadas então eu votei favoravelmente ao requerimento para retirada de pauta de tramitação do PLC 46 estarei presente já aprovamos também o requerimento aqui presidente de minha autoria para a gente fazer a audiência pública aqui nessa comissão que não corresponderá aquilo que nós desejamos professor Cleito porque a participação de sindicatos e associações será videoconferência será remota eles não estarão aqui esse auditório não estará lotado abarrotado de gente exercendo aquela pressão popular necessária democrática que é a essência do parlamento isso é a essência quando eu falo professor Cleito que os deputados novatos ainda não tiveram essa percepção do que é realmente a essência da assembleia é porque eles não viram ainda de forma eu diria como já aconteceu em situações anteriores em mandatos anteriores essa casa completamente tomada de pessoas de cidadãos obviamente cada um ali fazendo a pressão popular dependendo da matéria que está na pauta então não deu tempo ainda dessa legislatura dessa ou não da legislatura de sentir esse calor tão forte como é necessário para que o parlamento porque o parlamento está aqui os projetos estruturantes do planejamento institucional planejamento institucional ampliar a participação popular e aí o que nós fizemos aqui nós reduzimos a cinza é bom que se deixe registrado eu queria que o câmera que está transmitindo pudesse registrar novamente aquela porta ali porque isso vai ficar gravado nos anais da assembleia aquela porta está lacrada aquela porta onde as pessoas adentram por ela é bom que todos vejam que ela está lacrada que aqui não pode entrar ninguém que a determinação é imposta pela resolução da mesa está mostrando isso aí é para as pessoas verem que as portas estão fechadas muito obrigado então para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver que as portas da assembleia estão lacradas que o cidadão não pode participar por isso presidente eu votei pela retirada vamos insistir e eu quero deixar aqui claro a todos os servidores públicos que estão acompanhando estão acompanhando não tenha receio cobre dos deputados cobre cobre dos deputados não tenha receio e digo aqui mais presidente vou agora falar o que eu disse no vídeo vou aqui cobrar presidente vou falar aqui presidente o que eu disse no vídeo que causou estranheza no meu colega deputado Alencar da Seveira Júnior despreguem despreguem da cadeira e venham para a porta da assembleia agora quarta-feira às nove horas da manhã vem exercer cidadania vem exercer pressão legítima democrática aqui na porta da assembleia não deixe o seu sindicato pelegar não deixe o seu sindicato fazer acordão com ninguém cobre do seu sindicato venha para a porta da assembleia venha para aqui venha exercer cidadania pressão porque infelizmente se não houver pressão vai passar a toque de caixa via remota votação remota sem assembleia sequer sentir a presença dos servidores e por fim presidente eu já encerro e faço a leitura que pedi aqui o nosso colega deputado professor cleito que possa assinar de novo porque tinha aqui um erro um pequeno erro aqui na data que colocou e caso a nossa colega deputada queira assinar também ela fica à disposição o requerimento o deputado Oswaldo Lopes vai assinar conosco o seguinte requerimento senhor presidente o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 alineado ao regimento interno que seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o deputado Agostinho Patrus pedido de providências para que com a finalidade de resguardar as prerrogativas dos parlamentares desta casa legislativa seja encarecidamente acionada a procuradoria desta casa para que ajuize a ação pertinente com a finalidade de suspender os efeitos da portaria do Ministério da Economia Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 1348 de 3 de dezembro de 2019 as fundamentações do requerimento já são por demais todas conhecidas se a portaria naquele momento professor Cleito tinha sentido hoje com a pandemia do coronavírus com as decisões da mesa com os famigerados acordos de líderes que eu particularmente discordo porque suprime as nossas prerrogativas o presidente da Assembleia pode perfeitamente acionar nossa procuradoria porque eliminar impõe aos deputados prazo curto para apreciar uma matéria tão complexa e necessária ao debate público então nesses termos presidente que eu apresento o requerimento está disponível para os colegas deputados e deputadas assinarem obrigado deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradeça a presença da senhora deputada dos senhores deputados para a declaração de voto conceda a palavra ao deputado Oswaldo Lopes desculpe deputado o presidente gostaria de votar o nosso requerimento estou na terceira fase tem coro como não tem coro tem mais ninguém tem o Oswaldo tem tem um coro sim tem sim deputado o assinante tem a palavra bom para registrar o meu voto meu voto foi sim no requerimento para retirar de pauta essa reforma covarde que chegou na assembleia e que nós sabemos que vai prejudicar muitos servidores o deputado sargento Rodrigues está falando dos deputados de primeiro mandato deputado você também foi vereador em BH não né BH a coisa pega meu primeiro ano de mandato em 2017 no final de 2017 nós enfrentamos uma galeria lotada de professores municipais e voava moeda celular você podia imaginar pilha voava lá de cima então assim isso é só para registrar que eu já tenho uma certa experiência com pressão de servidores de profissionais que lutam pelos seus direitos e a gente não pode abaixar a cabeça não eu mesmo sendo base do prefeito Alexandre Calil enquanto vereador na câmara municipal eu não votei em momento nenhum contra o servidor e também aqui na assembleia não o farei e olha lá que o prefeito Alexandre Calil tinha uma base grande o oposto aqui do governador Zema que tem uma base bem enfraquecida e que com muita dificuldade consegue aprovar os seus projetos mas é isso obrigado presidente pela oportunidade de declaração de voto e vamos participar aí até até nós vencermos nós temos esperanças requerimento em comissão de autoria são dois requerimentos de autoria do Tato Sargento Rodrigues deputado é um requerimento de autoria do Tato Sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira professor Cleiton e deputado Oswaldo Lopes requer seja encaminhado ao presidente da assembleia legislativa Minas Gerais pedir providências para que com a finalidade de resguardar as prerrogativas dos parlamentares desta casa legislativa seja encaracidamente acionada a procuradoria desta casa porque ajuize a ação pertinente com a finalidade de suspender os efeitos da portaria do Ministério da Economia 1.348 de 3 de dezembro de 2019 em votação o requerimento como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim o requerimento presidente Sargento Rodrigues voto sim presidente deputado Oswaldo Lopes sim presidente voto sim deputado Cleiton voto sim senhor presidente senhor Cleiton o requerimento foi aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentar e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã terça-feira dia 7 de julho às 9 horas da manhã desconvoca a exceção extraordinária de hoje às 17 horas para apreciar o projeto de lei complementar número 46 de 2020 e receber discutir e votar proposições da comissão determina lavatura da arte em seus trabalhos a todos uma boa tarde de hoje e